Número 35, processo número 48500-0582-2885, recursos administrativos interpostos pelas empresas Energia Sustentável do Brasil e Santo Antônio Energia, em face do despacho 3.216 de 2012, emitido pela Superintendência de Gestão e Estudos Hidroenergéticos, que declarou que a concessionária Santo Antônio Energia atendeu 3 das 4 condicionantes estabelecidas na nota técnica nº 243 de 2011, restando pendente para aprovação do projeto básico complementar alternativo da usina hidrelétrica Santo Antônio, a anuência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, quanto às questões ambientais correlatas de que trata a cláusula nº 1.2 da licença de operação nº 1044 de 2011. O relator diretor, Romeu Donizete Rufino, relator do voto vista, Julião Silveira Coelho. Bom, senhores, aqui eu começo resgatando os estudos de inventário e de viabilidade. Foram elaborados por Furnas e Odebrecht em conjunto e ambos aprovados pela agência. Nos dois, houve a definição de que a cascata do Rio Madeira seria explorada mediante dois aproveitamentos, Santo Antônio e Giral, com as características que estão aí descritas logo no item 1. Depois eu faço menção às licitações, Santo Antônio 2007, Giral 2008. E aí eu observo, a partir do item 5, o início das alterações de características técnicas porque passaram ambas as usinas. A primeira alteração de características técnicas que gerou discussão foi a alteração do eixo da barragem da OHE Giral. À época, Santo Antônio Energia questionou aqui dentro da ANEL essa alteração. Defendia que essa alteração não podia afetar seus direitos. E houve também duas representações formuladas perante o TCU por parlamentares, e, se não me engano, também um partido político. E o TCU, à luz do anexo 2 do edital do leilão 5 de 2008, que é o edital da OHE Giral, concluiu não haver rigidez absoluta quanto à utilização dos estudos de viabilidade que foram aprovados pela ANEL. Ou seja, o TCU entendeu que a alteração de características técnicas era viável desde que contasse com a anuência prévia da ANEL. Bom, aí começam as alterações de características técnicas. A primeira, a alteração do eixo da barragem. Vale mencionar que o questionamento perante o TCU foi feito antes mesmo de ter sido formalizada essa proposta de alteração de eixo na ANEL. E, após discussão e questionamentos de Furnos ou Debrecha, a SGH ex-aeronota técnica 227-2008, outono item 9, atestando que a mudança de eixo acarretaria pequeno ganho energético e seria aceitável diante dos aspectos conceituais e técnicos. Em 4 de junho de 2009, houve a aprovação do projeto básico da OEGA Giral, contemplando a alteração do eixo que passaria agora a se localizar na Ilha do Padre. Depois teve início a discussão sobre os marcos topográficos do IBGE, o que também resultou numa alteração de característica técnica, no caso, uma alteração de característica técnica de Santo Antônio, cujo reservatório foi elevado da cota 70 para a cota 70,5. E é que vale destacar do relatório só o item 14, no qual eu resgato aqui a nota técnica 286-2010 da SGH, em que se esclarece que os marcos utilizados nos estudos de inventário e viabilidade tiveram seus valores de nível redefinidos pelo IBGE em outubro de 2009, localizando uma diferença de aproximadamente 0,5 m no nível de referência, de maneira que o que antes se entendia ser cota 70, tanto nos estudos de inventário quanto viabilidade, seria, na verdade, cota 70,5. Então, por essa razão, fez-se o ajuste. Então, passou o reservatório da UHS Santo Antônio a operar na cota 70,5. Na sequência, foram feitos os estudos de remanso, em que se identificou o ganho energético, e aí, a energia sustentável, a partir desses estudos, apresentou um projeto básico de ampliação da UHS Geral para 50 máquinas, mediante a adição de 6 máquinas à configuração original de 44 e outubro do item 19. Mediante a nota técnica 117 de 2011, item 21, a SGH concluiu pela aprovação do projeto básico de ampliação da UHS Geral, não sem fazer a ressalva de que, em relação aos ganhos de queda líquida proporcionados pela mudança de eixo e pelo novo estudo de remanso, o reconhecimento destes em termos de garantia física serão feitos no âmbito do MME. Recomendou-se, então, a aprovação do projeto, com a condição de que houvesse uma declaração formal da concessionária, a energia sustentável, e que a presente ampliação independe das questões alocativas a serem arbitradas pelo Ministério de Minas e Energia. Em atenção a essa ressalva, a energia sustentável declarou sua disposição em investir na adição de 6 novas unidades geradoras na UHS Geral, independentemente da decisão do Poder Concedente em relação à alocação das parcelas do ganho energético existente no canal de fuga da referida usina. E aí, diante dessa manifestação de energia sustentável, o projeto básico, o novo projeto básico da UHS Geral, com 50 máquinas, foi aprovado, no espaço 3.104, de 29 de julho de 2011. E aí começou, então, o processo relativo à aprovação do projeto básico de Santo Antônio. Também diante do resultado dos estudos de remanso, a Santo Antônio Energia apresentou o projeto básico em 27 de setembro de 2010, com proposta de motorização de mais 4 máquinas e operação sazonal do nível de reservatório entre o nível 70,5 e 72. Em 3 de junho de 2011, a Santo Antônio apresentou o projeto básico alternativo, com previsão de operação da UHS Santo Antônio na cota 71,3. A análise dos projetos foi feita na nota técnica 221, de 2011, em que a SGH, após apresentar seis alternativas de motorização das usinas do Rio Madeira, consignou haver combinações de motorização das duas usinas que levam a uma produção energética da cascata superior àquelas que considerariam ampliação de ambas isoladamente, chamado ganho sinergético. E assim, para viabilizar a maximização do ganho energético existente no canal de fuga da UHE geral, a SGH propôs critério de rateio calcado nas disposições de investimento iniciais de cada concessionária do Rio Madeira. Feita a sugestão de rateio, a SGH advertiu que, não obstante o nível de informação sobre os quais se define o aproveitamento ótimo seja dinâmico, as condições de regramentos firmados quando da licitação dos dois aproveitamentos do Rio Madeira sobrepõem-se a eventuais pleitos de modificação que interfiram nesses, mesmo que legitimamente motivados pelo natural avanço do conhecimento sobre os parâmetros em questão. O aproveitamento ótimo do Rio Madeira é definido por ocasião da aprovação de seu estudo de inventário, teve suas premissas posteriormente ratificadas na licitação e nos contratos dos dois empreendimentos e não há qualquer cláusula contratual que obrigue as concessionárias a ampliar suas respectivas capacidades instaladas. Ouvida, a Procuradoria, após ressalvar que se limitaria a análise da possibilidade de alteração da cota do reservatório da UHE de Santo Antônio, concluiu pela necessidade de observância do aproveitamento ótimo do complexo do Rio Madeira como um todo e também pela possibilidade de alteração da cota de operação proposta pela Santo Antônio para 71.3 sob o ponto de vista estritamente jurídico. Sob essa diretriz que deveria ser observada o aproveitamento ótimo do conjunto das usinas, a SGH, diante de cinco alternativas em que apenas uma das concessionárias empreendia, identificou que o máximo ganho energético passível de ser atingido caso apenas uma das concessionárias promoverse a ampliação, seria de 249 MW médios. Na sequência, resgatando na análise energética consubstanciada na nota 221, a SGH realçou que, considerando a UHE de Santo Antônio com quatro máquinas, reforça-se a possibilidade de que, se confirmada a opção da energia sustentável em investir mais seis máquinas na UHE geral, considerando a reservatória da UHE de Santo Antônio na cota 71.3, o montante da cascata poderá atingir 372 MW médios. Assim, assentou a SGH que deve ser considerada a elevação da cota do reservatório de Santo Antônio, vinculada ao acréscimo mínimo de quatro máquinas em seu arranjo estrutural, como uma combinação que também provê a máxima produção energética de acordo com as propostas de ampliação submetidas à análise da agência. Foi observado ao final da análise da SGH que haveria as seguintes condicionantes à aprovação do projeto básico alternativo. É a anuência do IBAMA, a anuência da ANA, declaração da Santo Antônio de que estaria disposta a investir independentemente da alocação da parcela de ganho energético, e a aprovação do novo projeto básico da UHE geral que contemplasse integralmente essa nova configuração. Em face dessa nota técnica, a energia sustentável apresentou petição na qual afirmou que há restrições físicas do ponto de vista de engenharia para adaptar à UHE geral as mudanças de cotas sugeridas pela Santo Antônio. E é aquela questão de que haveria risco estrutural. Em 25 de junho de 2012, a Santo Antônio apresentou o projeto básico complementar alternativo da UHE Santo Antônio, com seis máquinas adicionais, de maneira que a usina passaria a contar com 50 unidades e capacidade máxima instalada de 3.568 MW. Após longa instrução, a SGH emitiu a nota técnica 474 de 15 de outubro de 2012, na qual assentou que foi plenamente atendida a condicionante relativa à doença da ANA. Assentou ainda que a concessionária dispõe-se em investir nas unidades geradoras adicionais tal como concebidas no projeto básico em exame. O projeto de ampliação da UHE Santo Antônio, notadamente no que se refere à elevação do seu nível operativo de reservatório, pode ser realizado sem infringir a segurança estrutural do barramento de montante. E essa conclusão foi alcançada por meio de farta a instrução técnica. E conseguindo, por fim, que a sobrelevação do reservatório da UHE Santo Antônio para 71.3 metros não foi autorizada por parte do IBAMA. Autorização essa que seria pré-requisito à aprovação do projeto básico complementar alternativo. Com apoio na nota técnica 474 de 2012, o superintendente de gestão e estudos hidroenergéticos declarou que resta pendente para aprovação do projeto básico complementar alternativo da UHE Santo Antônio com 50 máquinas e operação de reservatório na cota 71.3, a anuência do IBAMA contra as questões ambientais correlatas. Tomou essa decisão por meio do despacho 3216, contra o qual foram interpostos os recursos por ambas as partes. Primeiro, eu trago os fundamentos do recurso da energia sustentável. Eu não vou aqui passar por todos eles, porque eles são enfrentados na fundamentação. E o pleito, está aí no item 40, foi no sentido de que seja dado progimento ao recurso reconhecendo-se a impossibilidade de aprovação do projeto básico complementar submetido pela Santa Antônia Energia S.A. Na medida em que o arranjo técnico pretendido, que passa por aumento de cota de operação, não poderia ser realizado nessa fase de implementação do empreendimento, bem como afeta prejudicialmente a usina localizada da montante à usina geral. A Santa Antônia, por sua vez, se insurgiu contra a declaração do não atendimento da condicionante ambiental. Também não vou passar pelos fundamentos, eles também são analisados à frente. Com base nesses fundamentos, a Santa Antônia requeriu a reforma do item 2 do despacho 3216 para o fim de se considerar no atual estágio do processo e à luz das informações prestadas no ofício 480 do IBAMA, atendida à condicionante ambiental, aprovando-se por consequência o projeto básico tal qual a sua terceira versão, a última apresentada. A SGH rebateu os argumentos trazidos pela Santa Antônia quanto à questão ambiental e, tão logo sorteado o relator dos autos, o diretor Romeu Donizete Rufino consultou a procuradoria sobre a questão de saber se a atual proposta de aumento de cota operacional do reservatório da UGA-Santo Antônio não poderia ser considerada uma afronta ao edital de licitação da UGA-Giral, uma vez que os esclarecimentos então apresentados se vinculam ao edital. E, considerando haver um ganho na produção energética da UGA-Giral que será frustrada em decorrência da ampliação proposta para a UGA-Santo Antônio, questionou ainda a quem deveria ser alocada a frustração de ganho energético caso se procedesse à elevação da cota da UGA-Santo Antônio para 71,3 e se deve ser ela integralmente absorvida pela nova configuração da UGA-Santo Antônio ou a energia sustentável deve ser ressarcida por essa redução. Em contra-razões ao recurso da energia sustentável a Santo Antônio requeriu seu não conhecimento no que diz respeito às suas primeiras 33 laudas dado que nelas se discutem temas já suscitados estudados discutidos e decididos pela agência desde 2011 e se pretende rever posicionamento jurídico externado pela Procuradoria há mais de um ano assuntos sobre os quais teria ocorrido preclusão temporal e consumativa aptas a gerar coisa julgada administrativa. No mérito defende a possibilidade de aprovação do projeto básico sem necessidade de ressarcimento ou compensação à energia sustentável e na sequência adveio o parecer 104 de 2013 em que a Procuradoria concluiu que embora possível a alteração da cota de operação de Santo Antônio sem qualquer condicionante compensatória encontra óbvice nas regras editalistas e contratuais que nortearam a licitação da Gaia-Giral e afeta direitos da energia sustentável constituídos pelo edital de leilão pelo contrato de concessão e pela aprovação de seu projeto básico. E o projeto básico complementar a alternativa apresentada pela Santo Antônio somente poderá ser legitimamente acolhido se houver compensação energética entre as partes. Nesse sentido opinou a Procuradoria pela reforma parcial do despacho 3216 para incluir nas condicionantes necessárias à aprovação do projeto básico a necessidade de compensação energética levando-se em consideração os 56 megotes que a UEH-Giral perderá na hipótese de elevação da cota da UEH-Santo Antônio e fixação de prazo razoável para que a Santo Antônio adira a tal condicionante sob pena de ter seu projeto básico rejeitado. A energia sustentável apresentou um memorial em que salienta que as notas técnicas e pareceres não têm conteúdo jurídico a razão pela qual não formariam coisa julgada no mérito repisa suas razões recursais. O diretor relatou na sequência consultou SRG, sobre a possibilidade de alteração da cota de Santo Antônio para 71,3 e na hipótese de ser possível outra alteração sobre o cabimento ou não da compensação à energia sustentável pela redução da geração de energia da UEH-Giral e finalmente encabendo essa compensação como a mesma poderia ser realizada. Em 7 de março a Santo Antônio apresentou uma manifestação acerca do parecer 104 de 2013. Aí eu destaco algumas passagens em que a Santo Antônio afirma que dizer que a energia sustentável possui direito à compensação significa reconhecer ao arrepio do cálculo realizado pelo MME e pela EPE que a energia sustentável faz uso a uma garantia física de 2.241,90 o que jamais foi reconhecido pelos órgãos legalmente investidos na competência de calcular e fixar a garantia física. O novo parecer não só opina com base em premissas equivocadas pela total reforma e não complementação como indicado no parecer do entendimento e das decisões até então vigentes dos mais diversos órgãos da administração pública como ingressa na definição de política energética nacional que como se sabe não é da competência da ANEL e por fim afirma que não há outra opção juridicamente válida para a ANEL que não aprovar o projeto básico da EPE sem qualquer compensação energética ou financeira ao H geral tendo em vista que a referida medida pressupõe alocação de energia diversa daquela definida pelo MME e pela EPE também em 7 de março de 2003 Santo Antônio encaminhou SRG ASFG SCG manifestações nas quais fazendo referência a consulta que lhes foi dirigida pelo diretor relator requereu fosse confirmada a possibilidade de alteração da cota de operação do reservatório da usina se essa alteração implica redução da potência instalada ou garantia física atribuídas ao H geral e já incorporada ao seu contrato de concessão e finalmente se há necessidade de ajuste na forma de cálculo do montante devido a título de compensação financeira pela utilização de recursos hídricos a luz das normas aplicáveis aqui doutor Romeu foi um reforço a consulta do senhor uma tentativa de delimitação da consulta em resposta a consulta do diretor relator foi emitida a nota técnica 15 de 2013 mediante a qual se recomendou condicionar a alteração do nível de montante da UHE Santo Antônio a compensação energética da UHE geral em caso negativo o nível deve ser mantido no valor atual qual seja 70 metros e meio em 11 de março de 2013 a energia sustentável apresentou manifestação na qual reiterou o pleito no sentido de que seja reconhecida a impossibilidade de aprovação do projeto básico complementar submetido pela Santo Antônio em 1º de março de abril de 2013 a Santo Antônio requeriu fosse apreciado de imediato o pedido contido no recurso ao despacho 3216 relativo ao cumprimento da condicionante ambiental apontada na nota técnica 243 de 2011 sem prejuízo da análise posterior sobre o cabimento ou não da compensação energética UHE geral sustentado no recurso da energia sustentável na 18ª reunião público-ordinária da diretoria de 2003 pedi vista dos autos é um relatório tem manifestação não o despacho foi publicado em 16 de outubro e os recursos foram interpostos ambos no dia 26 de outubro são tempestivos portanto eu enfrento então ainda na fase de conhecimento a questão da coisa julgada ao defender que as primeiras 33 laudas do recurso da energia sustentável não deveriam ser conhecidas por revolverem temas já suscitados estudados discutidos e decididos pela agência desde 2011 a São Antônio relaciona nove notas técnicas e um parecer jurídico ocorre que notas técnicas e pareceres jurídicos são atos de instrução desprovido de carga decisória contra os quais sequer cabe recurso e isso está na resolução 273 de 2007 dado que não são impugnáveis via recurso os atos de instrução caso formassem coisa julgada ou ensejassem preclusão consumativa como pretende a Santo Antônio representaria uma posição final da agência sobre as questões que lhe são submetidas sem que houvesse possibilidade de discussão no âmbito da diretoria colegiada o que por óbvio subverte a ordem natural dos processos no âmbito da agência sobre a possibilidade de operação da ONH Santo Antônio na cota 71.3 a diretoria ainda não deliberou motivo pelo qual não há coisa julgada ou preclusão consumativa a impedir o conhecimento das questões trazidas pela energia sustentável A partir da identificação do ganho energético não considerado nos editais de licitação das usinas está a luz conflito entre a Santo Antônio e a energia sustentável pois a soma dos resultados energéticos pretendidos por cada uma das partes supera o máximo ganho energético fisicamente possível No atual estágio do processo o conflito é marcado por disputa de teses jurídicas cada qual das partes defende ter direito a alocação do ganho energético que somado como pretendido pela contraparte supera o ganho máximo possível A diferença reside no raciocínio jurídico desenvolvido por cada qual A energia sustentável afirma ter direito adquirido ao ganho energético de 253,7 megótes médios aquisição essa que teria decorrido de duas circunstâncias ambas supostamente suficientes por si sós para ensejar a aquisição do direito quais sejam a outorga de queda líquida em seu favor a qual seria usurpada caso houvesse alteração de cota de que depende a consecução do ganho energético pretendido pela Santo Antônio e a aprovação do projeto básico em que a UHE geral é caracterizada com 50 e não mais 44 máquinas A Santo Antônio por seu turno defende que o conceito de aproveitamento ótimo e o interesse nacional imporiam a ANEL o dever de aprovar o projeto básico em que a cota de operação da UHE de Santo Antônio é elevada de maneira a se alcançar o ganho energético de 202,8 megótes médios mais na frente no voto tem uma tabela com atualização desses valores todos referidos em garantia física e em energia firme o início da delimitação do objeto da licitação da UHE geral é feito pelos itens 1.2 e 1.2 do edital do leilão 5 de 2008 os quais consigam a denominação a localização e a potência instalada mínima do empreendimento ao complementar a delimitação do objeto licitado o anexo 2 do edital ao qual alude o item 1.2 apresenta as informações básicas referentes às características técnicas e de operação da usina apontando o rio o município o estado e as coordenadas em que se localiza o empreendimento bem como fixando o número de máquinas da usina em 44 idêntica à descrição constante do edital de licitação é a delimitação do objeto otorgado plasmada na cláusula primeira subcláusula primeira e na cláusula quinta do contrato de concessão respectivo ao elencar os elementos que devem ser respeitados e que caracterizam plenamente a obra a ser desenvolvida entre os quais está o número de máquinas o número de unidades geradoras a subcláusula primeira da cláusula primeira do contrato de concessão estabelece que a alteração desses elementos dependerá de prévia anuência da ANEL o ganho energético pretendido pela energia sustentável somente é possível se em vez de 44 a OHA geral operar com 50 máquinas configuração distinta da licitada e otorgada ao defender ter direito a 253,7 megawatts médicos a energia sustentável ouvida é elemento que caracteriza plenamente o objeto de sua outorga e que somente pode ser alterado após a anuência da ANEL com efeito por razão de ordem lógica não há como identificar no ato de outorga direito adquirido ganho energético cuja aquisição depende da anuência pelo órgão regulador de alteração no próprio ato de outorga em reforço a sua tese de que teria direito adquirido ao aludido ganho energético a energia sustentável invoca o esclarecimento sétimo prestado pela comissão de licitação na fase de perguntas e respostas ao edital do leilão 5 de 2008 questionou a Suez Energy International se para o cálculo da energia assegurada do aproveitamento geral será considerado que a UHS de Santo Antônio irá operar na elevação 70 metros em resposta a comissão consignou que o nível de operação do UHS de Santo Antônio está definido no estudo de viabilidade e no respectivo edital de licitação no edital o início da caracterização do UHS de Santo Antônio é feito no item 1.2 o anexo 2 do edital descreve em seu item 3.1 os aspectos técnicos do empreendimento embora o anexo 2 preveja no seu item 3.1 a operação do reservatório na cota 70 o item imediatamente subsequente o 3.2 prevê a possibilidade de alteração dessa condição desde que compreve a anuência da anel disposição idêntica constante do edital de licitação da UHS geral viabilizou a alteração do eixo da barragem daquela usina com a convergência do Tribunal de Contas da União logo não há como defender com coerência que tal disposição não serve de amparo para a alteração da cota de operação do reservatório da UHS de Santo Antônio a comissão de licitação afirmou apenas que o nível de operação do aproveitamento de Santo Antônio está definido no estúdio de viabilidade no respectivo edital não afirmou a comissão que a operação na cota de 70 metros seria condição pétrea imutável a energia sustentável lê o que na resposta da comissão não se contém e o que lê conflita frontalmente com o disposto no edital de licitação da UHS de Santo Antônio o qual prevê expressamente a possibilidade de alteração da cota de operação do reservatório condicionada da prévia doença da ANEL com efeito a energia sustentável distorce o contido na resposta da comissão e defende tese cujo resultado é o de que possível interpretação da resposta da comissão poderia prevalecer sobre disposição expressa de edital aprovado pela diretoria da agência o raciocínio da energia sustentável de que as otimizações deveriam se restringir ao estudo de inventário anteriormente aprovado apresenta dois problemas primeiro é incompatível com a natural evolução que se experimenta no percurso da implantação de aproveitamentos hidrelétricos evolução essa bem sintetizada na passagem da nota técnica 15 conjunto SRG SCG SFG segundo significaria a renúncia a ganhos energéticos cuja exploração dependesse de alteração de cota ganhos esses que os estudos de inventário podem não capturar seja por falha ou pela circunstância de serem passíveis de identificação apenas com o natural refinamento propiciado pelo avanço da implantação no empreendimento também não prospera o argumento de que a aprovação do projeto básico da usina geral com 50 máquinas e a sua consequente incorporação ao respectivo contrato de concessão teriam conduzido à aquisição do direito a ganho energético de 253,7 megawatts médios ao concluir pela aprovação do projeto básico de ampliação da usina geral a SGH fez a ressalva de que em relação aos ganhos de queda líquida proporcionados pela mudança de eixo pelo novo estúdio de remanço o reconhecimento destes em termos de garantia serão feitos no âmbito do Ministério nesse sentido a aprovação do projeto ocorreu apenas após ter a energia sustentável declarado sua disposição em investir na adição de seis novas unidades independentemente da decisão sobre a alocação das parcelas do ganho energético também em convergência com a orientação de não antecipar a decisão sobre a alocação do ganho energético em disputa o MML definir a garantia física da ampliação da usina limitou na portaria 26 de 2011 a parcela incontroversa de ganho energético qual seja 209,3 MW de garantia física não há dúvida de que o contrato de concessão da usina tem proteção jurídica e impõe ao poder público o dever de observância do resultado econômico passível de ser alcançado a partir das características técnicas formalmente definidas no ato de outorga o precedente em que se firmou esse entendimento no âmbito da ANEL consiste no caso Quanta Performance em que a diretoria pelo despacho 17,16 de 2008 permitiu a performance a autorização para a instalação da PCH Nova Franca Amaral devendo ressarcir a empresa Quanta Geração SA pela perda de geração que ocorrerá na usina Franca Amaral até o termo final do respectivo auto-autorizativo ficou ressalvado no referido despacho que o ressarcimento deverá ser a diferença entre a geração efetivamente ocorrida e o valor da energia assegurada nos termos do MRE No presente caso otorgou-se a energia sustentável ao aproveitamento hidrelétrico com as características descritas no edital de licitação e no contrato de concessão É certo que em aderência à regulação por incentivos e à preservação do risco inerente à atividade de geração pertence ao agente gerador a produção energética alcançada com base nas características técnicas definidas no ato de outorga Ocorre que o ganho energético passível de ser alcançado pela UHE geral com 44 máquinas seria de 124 megawatts médios conforme apontado no parágrafo 48 da nota técnica 117 de 2011 SGH Esse acréscimo de 124 megawatts médios é direito da SBR e caso fosse frustrado em razão da elevação da cota do reservatório da Guaia Santo Antônio ensejaria a reparação Ocorre que já se conferiu a energia sustentável 209,3 megawatts médios adicionais de garantia física razão pela qual não há frustração do acréscimo que lhe seria automaticamente atribuído Os 253,7 megawatts médios pretendidos pela energia sustentável somente são alcançados com o acréscimo de 6 unidades geradoras e ao se aprovar o projeto básico da UHE geral com 50 máquinas fez-se a ressalva de que estariam assegurados 209,3 megawatts médios Com efeito jamais foi incorporado ao patrimônio jurídico da energia sustentável o valor da garantia física correspondente ao ganho energético sob disputa A ausência de direito adquirido não conduz por si só à conclusão de que a Santo Antônio teria direito à parcela controversa do ganho energético A Santo Antônio defende que a busca pelo aproveitamento ótimo e a observância do interesse público determinariam a elevação da cota do reservatório da hidrelétrica Santo Antônio e a consequente apropriação integral do ganho energético correspondente à operação na nova cota O artigo 5º § 2º da Lei 9074 estabelece que nenhum aproveitamento hidrelétrico poderá ser licitado sem a definição do aproveitamento ótimo pelo poder concedente podendo ser atribuída ao licitante vencedor a responsabilidade pelo desenvolvimento dos projetos básicos e executivos Definido o aproveitamento ótimo e realizada a licitação não mais se aplica o referido dispositivo legal o qual impõe o dever de persecução do aproveitamento ótimo como requisito de validade da licitação de aproveitamentos hidrelétricos A necessidade de haver o momento de cessação do dever de persecução do aproveitamento ótimo decorre de dois fatores O primeiro é de ordem lógica decorre da natureza mesma das coisas O aproveitamento ótimo depende dentre outros fatores das condições do rio as quais como é próprio da natureza mudam com o passar do tempo Por essa razão é indisputável o entendimento de que o aproveitamento ótimo é mutável Logo se o dever de persecução do aproveitamento ótimo não cessasse em determinado momento não haveria como delimitar o objeto a ser otorgado ou seja não haveria como proceder a licitação Aqui eu disse que é mutável porque as áreas dizem que é dinâmico mas o parecer do ministro Peluso disse que não é dinâmico é situacional Aí para não entrar nessa disputa sobre saber se é dinâmico ou situacional estou dizendo que ele é mutável aí eu acho que isso quanto a isso não tem dúvida O segundo fator é econômico É necessário delimitar o objeto da otorgue e o consequente dever de implantação do empreendimento pelo agente otorgado Se o objeto otorgado fosse alterado em concomitância com o que poderiam ser as novas configurações do aproveitamento ótimo ao longo do tempo haveria completa impossibilidade de se estimar o investimento a ser realizado para a implantação do empreendimento Nesse cenário dada a incerteza associada a precificação do risco seria significativa pressionando em grande medida os custos de aquisição de energia elétrica A propósito vale conferir passagem da nota técnica 15 de 2013 E aqui menciona as áreas que essas condições que levam ao aproveitamento ótimo variam com o tempo e os investidores não poderiam ficar com suas decisões subordinadas a essas alterações A circunstância de o dever de persecução do aproveitamento ótimo cessar com a realização da licitação não significa que a ANEL possa renunciar à busca dos ganhos energéticos identificados após a licitação Tanto o princípio da confiabilidade do fornecimento quanto o princípio da modicidade de tarifas e preços tem força normativa suficiente para orientar as ações e as decisões da ANEL na rota da busca dos ganhos energéticos passíveis de serem alcançados O dever de prévia definição do aproveitamento ótimo guarda consonância com esses princípios e tem por escopo principal evitar desperdícios no uso de potenciais hidráulicos A ANEL não está autorizada a conduzir ao desperdício sob pena de comprometer a expansão do parque gerador e por consequência a confiabilidade do fornecimento e a modicidade de tarifas e preços cujos valores guardam relação inversamente proporcional à oferta do sistema Embora não seja admissível o desperdício é importante reter que a ANEL não pode em nome do aproveitamento ótimo obrigar os concessionários a ampliar suas usinas para além do que ficou definido no edital de licitação e no contrato de concessão Também é importante reter que o aproveitamento ótimo é definido a partir de diversas condições entre as quais é econômica Com a definição do aproveitamento ótimo antes da licitação e a fixação de preço teto no correspondente leilão o teste da viabilidade econômica é feito na licitação viabilidade essa que se confirma em primeiro momento caso o leilão não dê vazio No entanto a consideração do aspecto econômico após a realização da licitação prepara dificuldades pois não há a alternativa de fazer tentativas como ocorre com as licitações Considerando portanto que ao agente otorgado não pode ser imposta a ampliação do empreendimento salvo se já estiver prevista como obrigação no edital e ou no contrato de concessão a ANEL tende propiciar as condições regulatórias para induzir e não obrigar a realização do investimento necessário à ampliação No caso concreto é indiscutível que sob o ângulo da engenharia o melhor resultado energético para o sistema é aquele em que a UHE Santo Antônio opera na cota 71.3 com 50 máquinas e a UHE geral opera na cota original também com 50 máquinas e não com as 44 originalmente previstas contudo não há como afirmar que essa configuração reflete o aproveitamento ótimo da cascata do Rio Madeira porquanto não há nessa configuração a consideração do aspecto econômico o qual conforme entendimento unânime entre todos os envolvidos no processo deve ser sopesado para a definição do aproveitamento ótimo ciente de que essa nova configuração física das usinas da cascata do Rio Madeira não necessariamente reflete o aproveitamento ótimo a SGH na nota técnica 221 de 2011 sugeriu com vistas a viabilizar a maximização do ganho energético existente no canal de fuga da UHE geral que o aspecto econômico fosse considerado por meio de critério de rateio calcado nas disposições de investimento iniciais de cada concessionária do Rio Madeira de disposições identificadas na razão entre a produção energética esperada em termos de energia firme pelo investimento associado em termos de potência instalada e aí tem a transcrição dessa ideia da SGH e também das fórmulas e equações que levaram a identificação de qual seria o montante passível de ser atribuído a cada qual das dos empreendedores dada a restrição física do sistema a fórmula proposta pela SGH em 1º de julho de 2011 quando nenhuma das partes havia se obrigado a investir na ampliação consistiu em diante da limitação física ao atendimento integral de ambas as partes atendê-las até o limite do possível visto de outra forma o proposto pela SGH pode ser concebido como a equalização da frustração imposta pela limitação física caso a frustração fosse concentrada em uma das partes interessadas o risco de a parte afetada realizar o investimento necessário a ampliação na verdade o risco de a parte afetada não realizar o investimento necessário a ampliação da usina seria maior pois o retorno esperado ficaria comprometido em medida maior do que a verificada com a equalização nessa hipótese em que uma das partes não empreendesse em razão do baixo retorno a maximização do potencial hidroenergético da cascata das usinas ficaria comprometida não há dúvida pois de que o aproveitamento ótimo não é apenas a definição da partição de queda que sob o ângulo exclusivo da engenharia conduz a maior ganho energético se não estiver contemplado o aspecto econômico a definição da partição de queda ainda que ótima sob o ângulo da engenharia resultará em ausência de investimento ou seja conduzirá o desperdício poder-se afirmar que a energia sustentável já se obrigou a investir dado que vendeu a energia correspondente em apliação em leilão de novos empreendimentos no entanto se esse fator fosse tomado como determinante para a alocação integral da frustração na energia sustentável seria dado sinal regulatório contrário a célere ampliação das usinas isso porque o agente em vez de se antecipar e se dispor a investir com retorno assegurado inferior ao que pode eventualmente oferir ao final da discussão no processo administrativo aguardaria para investir ou se comprometer a investir somente após a decisão final da agência por outras palavras se a disposição a investir com retorno menor significar a renúncia ao ganho energético que pode ser oferido ao final do processo inibir-se-á essa disposição a investir o que no mínimo retardará a ampliação de usinas com efeito embora a energia sustentável já tenha se comprometido a investir mesmo com retorno inferior ao que decorreria da alocação em seu favor do ganho energético em disputa a fórmula apresentada na nota técnica 221 de 2011 permanece adequada para a solução do presente caso na medida em que agrega o aspecto econômico a definição do cenário regulatório que deve conduzir a realização dos investimentos necessários a efetiva maximização do potencial hidroenergético da cascata das usinas do Rio Madeira aproximando-se assim do que deve ser adequada a definição do aproveitamento ótimo o qual não prescinde da consideração do fator econômico atenta a teoria dos jogos está em perfeita consonância com o papel da agência no presente caso em que há poucos tomadores de decisões de investimento em que a ação ótima a ser executada por uma pessoa depende do que outro agente econômico escolher contexto à vista do qual a agência precisa definir uma estratégia regulatória que conduz os dois agentes a realizarem os investimentos necessários às ampliações das usinas e não inibe a disposição a investir antes do desfecho de processos em que se discute a alocação de ganho energético portanto a adoção dessa solução é medida que se impõe justamente com vistas à consecução do máximo ganho energético possível na cascata do Rio Madeira nesse sentido a competência da ANEL para adotar essa solução decorre diretamente de sua competência para aprovar projetos básicos de usinas licitadas gerir os contratos de concessão e zelar pelo aproveitamento ótimo dos potenciais hidráulicos e pelos princípios da confiabilidade de fornecimento e da modicidade de tarifas e preços e aqui eu tentei doutor Ivaldo não ingressar naquela discussão de saber se seria um conflito passível de ser solucionado por nós tentei demonstrar que a própria busca do ganho energético é que impõe essa decisão no momento em que nós aprovamos o projeto básico e aí supera-se aquela perde objeto aquela discussão que tivemos na última reunião sobre saber se a competência da ANEL para adivinhar conflitos autorizaria essa decisão eu embora entenda que sim eu sequer trato disso aqui para que a gente não tenha essa discussão que passa a ser acadêmica para que a operação desculpa acabei passei mais importante que são os valores essa solução pode ser operacionalizada mediante a seção sem ônus de lastro correspondente a 21,9 megawatts médios de energia firme da Santo Antônio em favor da energia sustentável o que corresponde a 25 megawatts médios de garantia física e aí estão os valores pleiteados por ambos os empreendedores em energia firme e em garantia física o valor que é reduzido de forma econômica também nas duas referências e a frustração também nas duas referências o percentual de frustração de garantia física é de 12,1 a fórmula da nota técnica da SGH ela é mais sofisticada do que isso que aqui é tão somente identificar a frustração total e alocar de forma econômica mas o resultado é que se chega ao mesmo lá tem eles usam aqueles parâmetros de disposição a investir com base na potência ver qual o resultado em ganho energético mas no final o resultado é o mesmo para que a operação seja equilibrada o risco hidrológico correspondente à sessão deve ficar com a destinatária da energia o que se obtém caso a sessão seja modulada pela CCE dentro do MRE o sistema de transmissão deve ser contratado pelo resultado líquido após a sessão e sobre a sessão não podem incidir em cargos setoriais se não se caracterizar como uma comercialização de energia tributo não vai incidir porque é valor zero é sem ônus mas incidiriam em cargos hoje por exemplo incidiria delta PLD então sairia na minha proposta uma determinação para que não incidam em cargos sobre essa sessão e essa energia no momento em que geral revende aí incidem os encargos normalmente então a energia não está isenta de encargos mas a operação de sessão a gente isentaria ou esclareceria que o encargo não incide em vez da equalização da frustração poderiam ser buscadas alternativas para atender por via indireta ao retorno esperado pelas partes uma alternativa seria o governo do Brasil manter entendimentos com o da Bolívia para evitar o depletionamento do reservatório da Guaia-Giral o qual tem por objetivo não inundar o trecho do rio localizado em domínio boliviano em esclarecimento prestado no edital da licitação da Guaia-Giral ficou explicitado que a alocação desse eventual ganho energético o qual pode alcançar 240 MW seria feita pelo poder concedente foi uma indagação feita pela SUEIS a respeito da possibilidade de haver uma operação sem esse depletionamento e como é que ficaria a alocação do ganho energético correspondente e a comissão esclareceu que a energia assegurada era aquela definida no edital e que uma eventual questão nesse sentido seria definida pelo poder concedente à frente ou seja não é direito de girar ou se apropriar desse eventual ganho energético assim o presente caso pode ser solucionado com o atendimento integral do retorno exigido por ambas as partes desde que o governo brasileiro viabilize mediante entendimentos com a Bolívia operação da UHA-Giral que afaste a necessidade de depressionamento do reservatório e assegure a energia sustentável ao menos 53,7 MW da garantia física decorrente dessa eventual operação e que é importante observar o seguinte como a seção é de 25 MW em garantia física Giral continua tendo estímulo para buscar essa operação sem depressionamento porque se assim fizer consegue então retorno integral e propicia retorno integral também para Santo Antônio então o estímulo permanece a ambos porque ambos aí percebem um montante de frustração outra alternativa de atendimento integral do retorno pretendido pelas partes consiste em calcular o preço da UHA-Santo Antônio de maneira a se alcançar o resultado econômico correspondente ao ganho energético pretendido pela Santo Antônio Energia somado ao ganho energético que se frustra em razão do afogamento da UHA-Giral da tabela baixa constam os preços atualizados dos leilões de energia nova já ocorridos e aí tem os preços eu só utilizei usinas que permitem a operação na base esse cálculo não contempla nem eólica nem biomassa então tem hidrelétrica termoelétrica gás a carvão e óleo e aí tem os respectivos preços já a tabela subsequente discrimina os custos de energia vinculados a 34 térmicas a óleo contratadas em lilão e aí os respectivos custos que estão lá no final da tabela e aqui entra não só receita de venda mas também entra a CVU aí o custo médio final identificado é esse de o preço atualizado é esse de 183 reais por megawatt 183 e 40 reais por megawatt hora apenas para efeito de comparação vale ilustrar qual seria o preço da OHE geral caso fosse calculado de maneira a recuperar o ganho energético que se frustra com o afogamento causado pela elevação do reservatório da Goiás Santo Antônio aí se fosse calculado para recuperar esse afogamento o preço da OHE geral não fiz o cálculo com o Santo Antônio porque a gente não sabe qual vai ser o preço da ampliação e aqui esse valor é o preço da ampliação da OHE geral se ele fosse então calculado de maneira de recuperar esse custo ele seria de 140,16 reais megawatt hora vale lembrar na tabela lá em cima ele fica abaixo de todos os preços praticados nos leilões de energia nova discriminados lá por fonte na verdade dos preços médios que o preço mais baixo é 143,85 então mesmo calculando o preço teto dessa maneira é vantajoso para o sistema esse cálculo desde que assegure que ambas as usinas empreendam a comparação com os resultados dos leilões mostra que a realização dos investimentos de ampliação das usinas é economicamente eficiente ainda que tenha de ser calculada de maneira a recuperar o ganho energético frustrado com o afogamento da OHE geral observe-se que caso o MME opte por adotar essa alternativa de calcular o preço teto da ampliação da OHE de maneira a recuperar a frustração causada em energia sustentável em razão do afogamento da OHE geral a seção de last deverá ser alterada para refletir o montante considerado pelo MME no cálculo do preço teto uma terceira alternativa seria haver a definição de dois preços teto um com a recuperação do montante frustrado e que vigoraria até viabilizada a alternativa eu estou chamando a alternativa abunã e o segundo sem contemplar a recuperação do montante frustrado e que vigoraria desde que a operação em abunã fosse viabilizada então o primeiro preço seria maior que contemplaria a frustração com a operação em abunã viabilizada e a alocação de pelo menos aquela energia disputada geral deixaria de haver a seção e ambas as partes seriam atendidas integralmente conforme já relatado a SGH manifesta preocupação concernente a vinculação da ação do agente interessado junto ao órgão ambiental a decisão da agência em especial a aprovação do projeto básico de ampliação fato esse que além de criar uma referência circular descabida sobre o fluxo decisório impede o início do rito formal de análise perante o IBAMA e por conseguindo seu posicionamento formal contra a viabilidade ambiental da proposta verifica-se contudo que tal preocupação é mitigada pelo diretor André Pepitone o qual propôs que se aprovasse o projeto básico consolidado alternativo da alocação do Antônio condicionando o enchimento do reservatório para a cota 71.3 a retificação da licença de operação a ser expedida pelo IBAMA e aqui eu vou só eliminar eu vou parar no IBAMA que o final é questão que já foi refletida acima dado que já foi expedida a licença de operação a solução proposta pelo diretor André Pepitone permite que os processos de aprovação do projeto básico de licenciamento ambiental corram em paralelo então o enchimento do reservatório fica condicionado a licença do IBAMA a retificação da licença de operação então o processo ambiental pode seguir seu curso e o projeto básico também pode ser aprovado permitindo que o agente realize os investimentos necessários a nova configuração da usina desde que tenha a licença de operação antes de promover o enchimento do reservatório por fim cumpre enfrentar o problema identificado pela CFID na instrução que subsidiou o acordo no 14.7.6 de 2008 é que o problema que identificou a CFID foi essa questão de não se identificar no estudo de habilidade e no estudo de inventário eventuais ganhos energéticos e aí a CFID menciona que deveríamos pensar em alternativas para evitar esse tipo de situação nesse sentido a CFID destacou que a EPE visando a reduzir o custo de investimento no empreendimento promoveu o estudo de otimização das estruturas e do arranjo geral proposto e aí menciona a CFID que a EPE conseguiu reduzir em 60% o preço das obras civis então essa é a preocupação que tem a CFID para que a gente cuide de incentivar a melhoria na qualidade dos estudos no caso concreto a circunstância de não se ter identificado em nenhum dos estudos que subsidiaram a realização do leilão o ganho energético de 407,1 megótes médios conduziu a presente disputa para além dessa consequência a não identificação do ganho energético antes da realização do certame causou dois outros significativos prejuízos o primeiro reside na majoração do custo de compra da energia haja vista que a consideração pelo agente de todo o potencial efetivamente a ser explorado impactaria diretamente o preço ofertado na licitação o qual pela lógica seria pressionado para baixo que o resultado econômico seria maior o segundo prejuízo refere-se ao descompasso entre a expansão do sistema de transmissão e do parque de geração caso todo o potencial energético a ser explorado fosse conhecido no momento da licitação seria possível licitar em tempo hábil as instalações de transmissão necessárias ao escoamento de toda a energia a ser produzida portanto a fim de evitar que tal problema ocorra novamente cabe demandar as áreas técnicas da ANEL que propõem novas formas propõem formas de se aprimorar os estudos de ventral e de viabilidade inclusive mediante a entrega de premiações correspondentes à qualidade dos estudos realizados aqui a entrega de premiações na verdade é a definição de prêmios que pode ser mediante o ressarcimento dos estudos eles podem ser majorados a depender da qualidade então não é entrega de medalha não para não parecer que é algo só simbólico a ideia é que isso se converta de fato em valor passo então o dispositivo em que voto por conhecer e dar parcial provimento aos recursos interpostos pela energia sustentável e pela santo antônio energia para aprovar o projeto básico consolidado alternativo da OEH santo antônio condicionado a assinatura de termo de sessão sem ônus de lastro correspondente a 21,9 megawatts médios de energia firme da santo antônio em favor da energia sustentável que corresponde a 25 megawatts médios de garantia física declarar que a sessão de lastro referida no item anterior terá vigência a partir do momento em que entrar em operação comercial a primeira das seis máquinas adicionais da OEH santo antônio deverá ser modulada pela CCE dentro do mecanismo de realocação de energia não sofrerá incidência de encargos setoriais deverá ser refletida na contratação do uso do sistema de transmissão de maneira que as partes contratem o montante após a sessão perderá vigência caso seja viabilizada a operação da OEH geral sem depletionamento de reservatório e desde que se assegure energia sustentável ao menos 57,3 megawatts médios de garantia física que a linha aí é atender os dois integralmente por isso 57 e não os 25 que é a equalização da frustração e deverá ter seu montante revisto caso o preço teto de ampliação da hidrelétrica seja calculado de maneira a recuperar o ganho energético que se frustra em razão do afogamento da OHE geral causado pela elevação da cota do reservatório da OEH Santo Antônio e condicionar o enchimento do reservatório para a cota 71,3 a reetificação da LO a ser expedida pelo IBAMA voto ainda por recomendar ao MME que considere a possibilidade de alocar a garantia física adicional de 57,3 megawatts médios até que entre em operação comercial alocar a energia sustentável essa garantia física até que entre em operação comercial a primeira das seis máquinas adicionais da OEH Santo Antônio manter entendimentos com o governo da Bolívia para evitar a necessidade de deplecionamento do reservatório da OEH geral assegurando a energia sustentável ao menos 53,7 megawatts médios da garantia física decorrente dessa eventual operação caso a energia elétrica correspondente à ampliação de Santo Antônio seja comercializada em leilão regulado calcular o respectivo preço teto de maneira a se recuperar o ganho energético que se frustra em razão do afogamento da OEH geral causado pela elevação da cota e calcular dois preços teto para a ampliação da OEH Santo Antônio um com a recuperação do montante frustrado e que vigoraria até a viabilização da alternativa de operação sem deplecionamento da OEH geral e o segundo sem contemplar a recuperação do montante frustrado e que vigoraria a partir do momento em que a operação sem deplecionamento fosse viabilizada por fim voto por determinar a SRG a SGH a SFG a SCG sob coordenação da primeira que propõem formas de se aprimorar os estudos de inventário de viabilidade inclusive mediante a entrega de premiações correspondentes à qualidade dos estudos realizados é o voto em discussão primeiro quero organizar o diretor Julião pelo voto que proferiu é um voto denso acho que desse voto que o diretor Julião proferiu denota-se que ele avaliou com grande profundidade o caso senhores diretores foi colocada aqui a posição do diretor Julião mas eu tenho também um voto em separado em que eu já tive oportunidade de externar boa parte dos princípios que fundamentam minha convicção na sessão de diretoria passada mas nesse período de vistas que o doutor Julião exerceu eu também tive oportunidade de redigir um material em que agora eu vou passar a fazer a leitura eu até informo que esse voto está disponibilizado para os senhores no arquivo de atualização está lá né Alexandre desculpa mas antes de começar a leitura desse voto senhores diretores preliminarmente eu vou fazer um registro então como antecedente de análise que irei proferir eu julgo relevante destacar com a devisa licença dos senhores diretor-geral Romeu diretor Divaldo diretor Julião que o exercício do nobre e do relevante direito de peticionar este órgão regulador ele prescinde da utilização de insinuações desnecessárias e ofensivas proferidas de modos grosseiro e gratuito que de maneira imprudente desloca a fundamentação da matéria para diatribes e arroubos que resvalam para o terreno do destempero deve sempre evitar senhores diretores frases insultosas impropriedades terminológicas e expressões injuriosas com a intenção de intimidar e ferir a honra da autoridade pública no exercício de sua função tais condutas diretor Romeu diretor Edivaldo diretor Julião elas não se coadunam com a liturgia da Agência Nacional de Energia Elétrica sendo certo que por salutar tradição as discussões postas nesse colegiado elas são feitas em termos escorreitos em termos limpos em termos respeitosos em síntese o que se almeja no dia a dia da atuação da Agência Nacional de Energia Elétrica é proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes em benefício da sociedade o direito de petição exercido pelos agentes ele pressupõe trabalho desenvolvido com veemência e com vigor mas sempre respeitando a reputação a dignidade e o decoro de outra nada obstante diretor Romeu diretor Edivaldo diretor Julião ressalvo que o órgão julgador a quem se dá dentro de sua missão precípua a solução do litígio ele deve instruir de maneira conclusiva os autos independente dos excessos praticados pelos representantes das partes dito isso passo a externar minha convicção a matéria em apreço é de elevada complexidade isso aqui a gente extrai que o relatório que o diretor Julião acabou de proferir também seguindo o relato dos fatos que o diretor Romeu externou na sua posição do qual eu vou fazer valer aqui para o meu voto não vou externar aqui um relatório de novo só o do diretor Julião tem mais de 10 folhas então a matéria é de grande complexidade e foi objeto de diversos pareceres e notas técnicas e aqui eu cito como referência esses pareceres e essas notas técnicas pode-se observar que são inúmeras inclusive com manifestação conflitantes entre elas durante a 18ª reunião pública da diretoria realizada em 21 de maio de 2013 o diretor Romeu ao relatar o pedido de aprovação do projeto Basta ao Gaia-Santo Antônio defendeu a tese da existência de direito por parte da energia sustentável do Brasil e a consequente necessidade de indenização por parte de Santo Antônio o voto proferido fundamentou-se no pari C-104 da Procuradoria e na nota técnica conjunta SRG SCG SFG de número 15 conquanto considere relevantes as questões suscitadas pelas áreas técnicas e pela Procuradoria Geral Daniel em seu trabalho eu permito me discordar da proposta de solução exposada tanto na nota técnica conjunta de número 15 como no pari C-104 da Procuradoria da Anel e consequentemente como foi o fundamento do voto do relator tem o divergência do voto proferido pelo relator essas manifestações essas manifestações digo a nota técnica conjunta e o parecer além de caracterizarem peças opinativas e não vincularem a diretoria da agência o diretor Julião já mencionou isso em seu voto elas fundamentam-se e aí é convicção minha fundamentaram-se em premissas fáticas equivocadas evocaram precedentes e deles extraíram conclusões que estão em contradição com os fatos e os fundamentos lançados nos próprios autos conforme será demonstrado ao longo desse voto as questões em disputa são a possibilidade de elevação do nível máximo normal montante da OHS Santo Antônio da cota 70,5 para a cota 71,3 e também a existência ou não de direitos titularizados pela ESBR que se violados em sejar leiam a necessidade de compensação energética de 57,3 megawatts médios de garantia física correspondente ao montante que a OHS geral deixaria de ganhar na hipótese de elevação do NA máximo normal da OHS Santo Antônio a avaliação da sinergia entre as usinas hidrelétricas do Rio Madeira decorrente das alterações dos projetos de ampliação das duas usinas com o incremento de 50 máquinas em cada uma delas conduz ao maior ganho energético para a cascata desse rio isso não se tem dúvida e ao se considerar os termos da nota técnica EPE de número 100 em 2011 de 7 de novembro de 2011 o maior ganho energético para a cascata do Rio Madeira só é alcançado com o NA máximo normal de montante da OHS Santo Antônio e foi fixado na cota 71,3 com ambos os empreendimentos motorizando 50 máquinas então isso é o que se tem como potencial ótimo hoje a alocação da garantia física entre as usinas considerando a portaria do Ministério de Minas e Energia 258 de 2008 e também a portaria 861 que são esses dois os instrumentos que definem a alocação dessa garantia física ela é representada na tabela 1 e na tabela 1 eu procuro colocar esses números Julião trabalhou em energia firme eu estou colocando aqui em garantia física então Santo Antônio tem por edital licitado 2.218 megawatts médios de garantia física e Giral tem licitado na época da licitação 1.975,3 o que conduz um resultado para o sistema interligado nacional de 4.193,3 megawatts médios e com a ampliação a um aceno de se agregar mais 416,2 megawatts de garantia física e se empregando as regras consagradas do setor que são essas duas portarias que eu acabei de mencionar elas seriam assim distribuídas 209,3 megawatts para Giral e 206,9 megawatts para a usina de Santo Antônio extrai-se que o sistema interligado nacional terá ganhado então 416,2 megawatts médios o rateio dessa energia seguindo as balizas normativas e regulamentares do setor elétrico além de ter observado os critérios técnicos aplicáveis à matéria sugere também rateio isonômico entre os dois agentes envolvidos uma vez serão alocados 206,9 megawatts para a usina de Santo Antônio e conforme os termos da portaria SPE 26 do Ministério de Minas e Energia já foram alocados 209,3 megawatts de garantia física para a usina de Giral aqui senhores gestores quero deixar bem claro que o que tem que ser efetuado é seguir as portarias e seguindo a portaria que chegou a esse resultado 206,209 então ele pode se depender que é isonômico não é que esse resultado está correto porque deu metade para cada um aqui foi uma coincidência que nos permite inferir que foi isonômica essa distribuição no que diz respeito a expectativa da usina de Giral a garantia física adicional aquela prevista no edital de licitação considerando a operação da UGA Santo Antônio na cota 70,5 ela seria de 266,6 megawatts médios e não os 209,3 megawatts médios considerando a cota maior do reservatório todavia se assim fosse feito o sistema interligado nacional deixaria de alcançar os 416,2 megawatts médios prescindindo de 149,6 megawatts médios a diferença de garantia física que atenderia a expectativa de Giral é de 57,3 megawatts médios identificado ao longo do processo pelo termo de energia controversa então na tabela 2 eu trago a pretensão da usina de Giral que Santo Antônio continue operando na cota 70,5 e diante disso também aplicando as duas portarias consagradas do setor além dos 209 que já lhe foi alocado seria agregado 57,3 megawatts de tal sorte que o sistema seria agregado ao sistema não 416 mas tão somente 266,6 e o sistema interligado nacional iria prescindir de 149,6 megawatts médios o parecer número 104 da procuradoria da ANEL que defende o raciocínio de que deve-se alcançar o potencial ótimo para o sistema com os adicionais 416,20 todavia a SBR deveria ser ressarcida em 57 e pela pertinência eu transcrevo esse trecho do parecer que assim dispõe que os direitos titularizados pela SBR estão cristalizados no edital de leilão no contrato de concessão e na aprovação de seu projeto básico com a mudança de eixo da usina então assim está a colocação da procuradoria do ANEL o que lhe garantiu queda d'água maior do que a queda do eixo previsto nos estudos de inventário e não importa argumentar que a queda líquida da usina de geral mesmo com a alteração da cota da Algaia Santo Antônio ficaria maior do que aquela descrita no estudo de viabilidade no momento do leilão número 5 de 2007 e 5 de 2008 é que não foi licitado uma queda expressa em métodos mas sim o potencial cujo elemento estruturante dos editais constante o anexo 2 são os níveis do reservatório a capacidade mínima a ser instalada e a vazão do vertedouro então aqui a procuradoria deixa claro que o que foi licitado ao ver dela não foi uma queda em métodos mas o potencial e não aquela queda em métodos que definiu a garantia física na época da licitação inicialmente notam-se dois pontos primeiro que a identificação de queda d'água maior do que a queda prevista nos estudos de inventário e viabilidade só surgiu após o processo licitatório das duas usinas e o deslocamento do eixo da barragem de geral em aproximadamente nove quilômetros do adjusante em relação a localização original do aproveitamento o refinamento dos estudos de remanso do rio madeira desenvolvido em conjunto pelas duas empresas proporcionou tal descoberta e em agosto de 2010 a nota técnica 261 emitida pela SGH validou os novos estudos segundo que o objeto do edital de leilão número 5 2008 não é aquele que faz crer a procuradoria no item 108 seu parecer na realidade o objeto do edital de leilão número 5 2008 é tão somente expressamente o que dele constou e eu transcrevo está lá o item 1.1 objeto do edital constitui objeto do edital a compra de energia elétrica proveniente da usina hidrelétrica de geral e subsequente ao item 1.1 está o item 1.2 que diz que a UH é geral cujas características técnicas estão definidas no anexo 2 desse edital considero consiste no aproveitamento do potencial hidráulico com potência instalada de no mínimo 3.300 então ele define que o objeto é a compra de energia e das características técnicas do empreendimento que vai gerar essa energia assim não é correto afirmar que o objeto do leilão número 5 2008 foi a licitação do potencial hidráulico de maneira indeterminada mas sim a compra da energia elétrica proveniente dele que dispõe o item 1.1 e o definido uso do potencial hidráulico que está no item 1.2 e cujas características técnicas eram aquelas do anexo 2 do edital está lá no documento informações técnicas o HE geral o anexo 2 demonstrando naquele momento o aproveitamento ótimo do potencial hidráulico conforme o parágrafo segundo do artigo 5 da lei 9074 95 menciona-se naquele momento uma vez que como se pode depender das condições do edital e do contrato de concessão eventuais alterações são passíveis de ocorrer e dependerão de prévia anuência da ANEL em outras palavras o que foi adjudicado a SBR foi o objeto do certame que consiste na venda de energia elétrica proveniente do determinado uso do bem público e não a construção da obra em si ou do seu aproveitamento de forma ampla e irrestrita e no decorrer do processo tem balizas contundentes que deixam que corroboram o que digo aqui e vou ter oportunidade de mencionar a dizer o objeto licitado não é a compra da usina em si mas a compra da energia dela proveniente e com efeito o aproveitamento licitado encontra sua expressão energética na exata medida da garantia física constante do edital o qual caracteriza a expressão objetiva do uso do potencial licitado tanto é assim que qualquer alteração nas características técnicas da usina de modo que o projeto executivo adote soluções diversas das previstas nos estudos de inventário e viabilidade são em tese passíveis de ocorrer desde que haja a prévia avaliação e anuência da ANEL porém não pode implicar em perda energética devendo ser mantida no mínimo a garantia física e a potência associada do empreendimento essa possibilidade está prevista no item 12 sub-itens 12.9.7 12.9.8 e 12.9.9 do edital do leilão então no próprio edital já menciona veja só o 12.9.7 alterações nas características técnicas da UGE geral somente poderão ocorrer após a outorga de concessão ou seja já tem uma previsão de alteração nas características técnicas o 9.8 as alterações inclusive quanto ao número de unidades geradoras ou seja a questão da alteração era inerente ao processo e está no edital não está só no edital está no contrato de concessão também como veremos o que não pode ser alterado em prejuízo da SBR é a garantia física otorgada para a UGE geral e não o NA máximo normal da UGE Santo Antônio cuja possibilidade de alteração além de prevista no edital de leilão número 5.2007 também foi contemplada na cláusula quinta subcláusula primeira do contrato de concessão número 1.2008 contrato de concessão número 1.2008 assinado por Santo Antônio que também faz essa previsão ele tem a cláusula primeira na subcláusula primeira na subcláusula primeira da cláusula quinta está lá expresso a que a concessionária deverá apresentar em volumes separados o projeto básico da usina das condições técnicas e a última oração do período diz e sua alteração dependerá de prévia anuência da ANEL e diz o que pode ser alterado e está lá NA máximo normal então a própria o próprio contrato de concessão é cristalino em que fazer essa previsão que pode ter alteração mas faz a ressalva essa alteração só pode ocorrer diante de prévia anuência da ANEL então diante disso senhores diretores diante do que está expresso no item 12 do edital e o que está expresso na cláusula quinta do contrato de concessão não se pode parar mais dúvida que pode ser feito e promovido o alteamento do reservatório da OHS Santo Antônio e aqui também é o que corrobora a procuradoria e é o que corrobora as áreas técnicas que instruíram o processo observa-se assim que o próprio contrato de concessão número 1 que otorgou a SAES ao aproveitamento da OHS Santo Antônio textualmente estabelece que o NA máximo normal da OHS Santo Antônio pode sim sofrer alteração desde que com a prévia anuência da ANEL e portanto verifica-se que o edital assegura e assim caracteriza direito adquirido da ASBR é a preservação da garantia física mínima nele definida e que em hipótese de violação enseja a necessária indenização não é esse o caso dos autos pois o direito a exploração da garantia física licitada da OHS e também daquela que lhe foi acrescida posteriormente pela portaria do ministério de número 26 de 2011 elas encontram-se integralmente preservadas conforme preceito alencado no artigo 176 da constituição federal de 88 os potenciais hidrelétricos constituem propriedade distinta do solo e pertencem à união portanto no leilão para a compra de energia proveniente de novos empreendimentos também objeto da concessão do direito de uso do bem público ou seja o potencial hidrelétrico na dimensão expressa pela garantia física é certo que o direito de uso é desmembramento do direito de propriedade mas que em razão do próprio desmembramento faculta os dois sujeitos a união na condição de dona do bem público e o concessionário na condição de usuário a exercerem direta e imediatamente sobre o potencial hidrelétrico direitos distintos feita essa distinção pode-se perceber mais claramente o equívoco que militou para o IC-104 o que foi licitado foi um determinado uso do potencial hidrelétrico quantificado pela garantia física e não o próprio potencial que permanece de propriedade da união essa noção aliás não é nova ao contrário encontra-se presente na legislação setorial desde o decreto 24.643 de 34 que instituiu o código de águas seu artigo 46 assim dispõe que concessão não importa nunca a alienação parcial das águas públicas que são inalienáveis mas no simples direito ao uso dessas águas portanto senhores diretores o dever e simultaneamente o direito assegurado ao concessionário é o de explorar o potencial ótimo identificado no momento da licitação cuja expressão objetiva ela é materializada na garantia física do empreendimento que não pode ser prejudicada em hipótese alguma a não ser mediante indenização assim por um lado implantar empreendimento que possibilite a exploração de garantia física menor que a licitada é conduta vedada ao empreendedor nos termos do edital por outro lado implantar empreendimento que explore garantia física superior àquela constante do edital com o quanto possível depende da prévia anuência do poder concedente pois este permanece sendo o proprietário do potencial hidráulico como não há transferência da propriedade do potencial hidráulico o empreendedor vencedor do leilão não pode se arvorar de fazer qualquer uso do potencial ou seja não pode utilizar nem menos e nem mais do que aquilo que lhe foi otorgado outro ponto digno de nota é a afirmação do item 108 e 109 do parecer 64 de 2003 que além de contraditória não reflete a realidade pois os direitos a ser preservados não é a queda líquida expressa em metros mas sim a garantia física ou seja a expressão objetiva do uso licitado do potencial hidráulico desse modo a SBR tem direito ao uso licitado e contratado ou seja a garantia física que constou do edital e hoje consta de seu contrato de concessão inclusive já editado de modo a incorporar garantia física adicional de 209,3 MW fixada pela portaria 26 de 1º de agosto de 2011 associada a monitorização adicional de 6 máquinas e a operação da Alguerce Santo Antônio no NA máximo normal na cota 71,3 a posterior identificação da possibilidade de maior uso do potencial hidrelétrico e consequentemente de maiores ganhos não integram e nem ampliam de imediato e de forma independente a avaliação do poder concedente patrimônio jurídico da SBR porque ela não é dona do potencial mas sim a União conforme o conceito que eu procurei demonstrar a União é dona do potencial e o empreendedor pode ter o direito de explorar na exata medida daquilo que foi facultado no edital qualquer ganho adicional pode ser repassado ao empreendedor desde que ouvido o poder concedente o poder concedente é o detentor dos direitos residuais relativos à exploração do potencial hidrelétrico a ele cabe alocar os eventuais ganhos identificados sempre sobre a ótica do interesse público tanto é assim que diante do questionamento formulado ao edital de leilão número 5 pela Suez o Vilhão teve oportunidade de citar esse questionamento também no voto dele quanto ao direito do investidor ao acréscimo de energia assegurada foi apresentada a seguinte resposta então na ocasião a Suez questionou sobre a possibilidade de um ganho energético relativo à operação lá com o marco de Abunan um ganho que estaria na época vislumbrado em 240 megawatts médios e a resposta do edital foi que o cálculo de energia assegurada deve considerar exatamente a curva guia definida pela ANA e que outras questões correlatas competem ao poder concedente ou seja está patente que o fato ter identificado esse ganho não é diretamente alocado ao concessionário e sim depende de manifestação do poder concedente essa compreensão conduz a conclusão diametralmente oposta sustentada pela SBR que possui a convicção de que tem o direito adquirido a todo e qualquer uso relativo ao potencial hidrelétrico entendo que a SBR tem sim direito adquirido ao uso do potencial hidrelétrico na medida que foi licitado e posteriormente acrescido pelo poder concedente na visão da procuradoria a SBR merecia tutela integral dos direitos de propriedade relativa ao potencial de geral o que lhe asseguraria o direito de compensação caso se demonstrasse viável economicamente a solução ótima para o sistema com a operação da usina de Santo Antônio na 71.3 ressalta-se senhores diretores que indenizações são cabíveis quando violado patrimônio bens e direitos de terceiros não havendo tal violação impor o dever de indenizar caracterizar ato arbitrário vedado a sua prática pela administração pública a operação da usina de Santo Antônio com o NA máximo normal na cota 71.3 ela não reduz não limita e muito menos compromete o objeto do edital de leilão número 5 2008 nos termos do contrato de concessão número 2 2008 e nem o uso do potencial hidrelétrico geral otorgado a SBR que continuará detetora da garantia física prevista no edital e acrescida pelo ministério que totaliza 2.184,6 megawatts médios e que será plenamente capaz de realizar o uso por ela contratada atender seus compromissos contratuais e remunerar os investimentos prudentes e eficientemente realizados desse modo só haveria cabimento em se falar em afetação de direitos se a cota operacional fixada para o H.S. Santo Antônio impedisse a SBR de realizar o uso do potencial hidráulico na dimensão da garantia física otorgada e consequentemente de cumprir os contratos firmados em decorrência da licitação da usina de Giral fato que não irá ocorrer uma vez que a garantia física adicional da UGAE Giral ela foi calculada considerando o NA máximo normal da UGAE Santo Antônio na cota 71.3 O que transcende isso é pois mera expectativa de direito a lógica privada de um ou de outro agente não pode se sobrepor ao aproveitamento ótimo global do potencial hidrelétrico por força do princípio da supremacia do interesse público e tanto é assim que essa foi a premissa que fundamentou e subsidiou a mudança do eixo da usina de Giral permitindo a alteração das características técnicas definidas no anexo 2 do respectivo edital tais características somente são relevantes na medida em que se contribuem para a definição da garantia física essa sim importante pois configura direito adquirido e que associada a motorização mínima deve ser preservada por sua vez no caso observa-se que a expectativa de direito somente se confirmaria em direito líquido e certo portanto direito adquirido caso a administração emitisse ato atribuindo a um concessionário a garantia física adicional essa que é chamada de controvérsia ou seja materializando a expressão objetiva do uso otorgado do potencial verifica-se nos precedentes evocados na instrução do processo pelo parecer da procuradoria e pela nota técnica conjunta das áreas que havia ato administrativo atribuindo garantia física aos agentes setoriais afetados caracterizando o direito ao uso do potencial que foi prejudicado por outorgas supervinientes que impediam a concretização do uso na dimensão otorgada e logo diante da violação do direito surgiu a necessidade de indenização de que são exemplos dos seguintes usinas então isso aqui senhores diretores eu chamo a atenção que é o meu ponto de discordância as peças instrutórias no caso da UHE Mauá que primeiro existia a CGH Salto Mauá e depois com a instalação da UHE Mauá ela afetou a UHE Salto Mauá a CGH Salto Mauá Mauá só que essa CGH tinha ato atribuindo a ela essa energia e como ela não poderia mais usufruir essa energia foi determinada a indenização ao UHE Mauá fato idêntico que aconteceu quando a UHE Dardanelos afetou a geração da PCH Faxinal 1 e também no caso da PCH Nova Franca Amaral que afetou a usina Franca Amaral e aqui eu vou ter oportunidade de explicar um pouquinho os três casos no caso da CGH Salto Mauá e da PCH Faxinal 1 essas duas usinas eram existentes e elas encontravam-se em plenas condições operacionais eram detetoras de atos de outorga que garantiam a exploração do potencial hidrelétrico autorizado e ainda havia previsão expressa de pagamento de compensação no edital do leilão 4 de licitação de Mauá e Dardanelos nos itens 3.25 e 3.26 portanto além de caracterizar indenização por efetivos danos à exploração dos potenciais hidrelétricos autorizados no caso CGH Mauá e PCH Faxinal 1 a indenização era condição de participação do certame que adjudicou as concessões da UHA Mauá e da UHA Dardanelos e eu reproduzo aqui o teu do edital 4 2006 o item 3.25 do edital diz respeito ao UHA Mauá então assim dispõe que a concessionária UHA Mauá deverá ressarcir a Clablin que era detentora da CGH Salto Mauá pela perda de geração que ocorrerá na central hidrelétrica Salto Mauá até 19 de janeiro de 2016 termo final da outorga e aqui no caso da UHA Dardanelos que afetou a usina Faxinal 1 dispõe da mesma forma o item 3.26 diz a concessionária UHA Dardanelos deverá item 3.26 1 ressarcir a empresa Madeireira Barra Grande Limitada que era que explorava que tinha a outorga da PCH Faxinal 1 pela perda de geração que ocorrerá na PCH Faxinal 1 até o término final do ato autorizativo então conforme pode-se observar aqui está expresso tem uma outorga do poder concedente e tem uma determinação do edital esses precedentes aqui eles não servem para ser empregados no caso que estamos aqui apreciando já no caso da usina Franca Amaral verifica-se que a questão nele debatida era bastante mais complexa sendo relevante apenas observar que a indenização foi determinada diante do potencial prejuízo da geração da energia assegurada constante do respectivo ato de outorga o ato de outorga que foi conferido à usina Franca Amaral não foi determinada nenhuma indenização relativa a mera frustração da expectativa de ampliação do aproveitamento o caso portanto é bastante semelhante ao hora enfrentado porém a decisão foi em sentido oposto ao pleiteado pelo SBR aqui senhores diretores recordando o caso da usina PCH Nova Amaral e a usina Franca Amaral eu lembro que a usina Franca Amaral ela era existente e tinha uma outorga de 5,4 megawatts após feito o estudo o empreendedor da usina o concessionário da usina o outorgado ele identificou que poderia fazer uma ampliação para 26 megawatts ocorre que passado um grande período de outorga com ele operando com 5,4 um outro empreendedor que foi o da PCH Nova Franca Amaral percebeu a possibilidade de instalar um empreendimento com 30 megawatts então aqui estava a discussão ou instalo o PCH Nova Franca Amaral com 30 megawatts e mantenho e faço ressarcimento a usina a usina Franca Amaral ou então eu permito a usina Franca Amaral ampliar para 26 megawatts e aí sendo que a PCH Nova Franca Amaral poderia ser implementada com 10 megawatts e a conclusão da história foi a seguinte a expectativa da usina Franca Amaral de ampliar de 5,4 para 26 ela não foi confirmada aqui pelo colegiado determinou-se que a PCH Franca Amaral deveria ressarcir a usina Franca Amaral apenas naquilo que ela tinha no ato de outorga ou seja 5,4 megawatts então mais uma vez esse precedente por isso que disse no início do voto ele foi colocado nas peças instrutórias mas a conclusão é que chegou ao meu ver não foi a mais apropriada assim senhores diretores nos precedentes citados existem atos caracterizando a outorga e portanto o direito ao uso do potencial cuja violação ensejou direito à reparação distinto do caso em apreço no qual não existe ato algum conferindo outorga de uso de garantia física correspondente aos 57,3 megawatts médios da SBR nesse sentido no que concerne ao HE geral os atos administrativos existentes que configuram o direito adquirido e portanto devem ser preservados são o contrato de concessão número 2 que fixou a garantia física em 1975 megawatts médios e a portaria 26 do ministério de minas energia que majorou em 209,3 megawatts médios essa garantia física já considerando a operação da usina de Santo Antônio com reservatório 71,3 e alino portanto que a operação da UGA de Santo Antônio na cota 71,3 não reduzirá nem prejudicará a garantia física total de 2.184,6 megawatts médios conferida geral logo não há prejuízo e portanto não há o que ser indenizado então diferente dos três casos que aqui eu mencionei tem dois atos aplicados a geral a ampliação do reservatório da usina de Santo Antônio não afeta a garantia física de nenhum desses dois atos então não há por que ser indenizado naqueles três casos mencionados tinha ato e a geração da usina superveniente afetava a garantia física conclui-se então que como não há direito adquirido pela SBR a locação de garantia física adicional não pode se falar em prejuízos a esse pretenso direito muito menos em indenização trata-se pelo contrário de mera frustração da expectativa da SBR de que o acréscimo de garantia física decorrente da otimização do aproveitamento lhe fosse isoladamente conferido sem qualquer consideração quanto ao aproveitamento ótimo global do sistema elétrico ressalta-se no entanto que não é esse o conceito que vincula essa agência reguladora obrigada que é e assim também o diretor Julião externou no voto que acabou de proferir nos termos do artigo 176 da constituição a conferir o melhor destino ao uso dos potenciais hidrelétricos observando sempre o interesse público é o que o diretor Julião chamou em boa parte seu voto de desperdício que não nos cabe corroborar com desperdício não nos cabe até por uma questão da constituição está lá no artigo 176 que se deve conferir o melhor destino ao uso dos potenciais hidrelétricos e no caso o interesse público claramente reside na viabilização da máxima geração de energia elétrica possível para o sistema interligado nacional independente de quais serão os agentes privados por ela responsável o poder concedente e anel por delegação devem assegurar o maior ganho energético em benefício da sociedade brasileira ainda que frustre a pretensão isolada desse ou daquele agente pois não havendo direito adquirido o interesse público predomina sobre interesse privado destaca-se que tal entendimento não significa qualquer prejuízo a eventuais direitos dos demais agentes setoriais e muito menos entra em contradição com a minha convicção quanto ao momento da definição do aproveitamento ótimo para o empreendimento otorgado mediante ato autorizativo no qual reafirmo que o aproveitamento ótimo é definido no estudo de inventário de acordo com as regras da agência ademais tal manifestação ela foi efetuada diante de casos que versava sob pedido de redução do aproveitamento ótimo então definido sem apresentar elementos técnicos comprobatórios da pretensão no caso pretendia-se a redução de um empreendimento que foi identificado no estudo de inventário como o HE para a PCH totalmente diversa é a situação das outorgas realizadas por meio de licitação e cujo ato é a concessão em que o edital tanto o edital como vimos quanto o contrato de concessão como também apontei prevém a possibilidade de alteração sempre mediante aprovação prévia da ANEL acresce-se que caso em exame os empreendimentos já se encontravam construídos no caso aqui em exame os empreendimentos já se encontram construídos e não há nenhum sentido em se determinar a realização de novo inventário bem como há elementos suficientes para caracterização de aumento e não diminuição da garantia física do sistema não é outro entendimento do Tribunal de Contas da União sobre a matéria a propósito confira-se o pronunciamento do ministro Benjamin Ziller referente a representação contra as supostas irregularidades no leilão número 5-2008 o diretor Julião também mencionou essa passagem do voto do ministro no TCU e o ministro coloca que que eu posso chamar a atenção que nessa esteira o ato que definiu os pontos de melhor repartição de quedas ou seja o aproveitamento ótimo pode ser revisto a qualquer momento pelo poder concedente a pedido ou não ele vai além não é só a pedido a gente a pedido ou não exatamente por se tratar de um aspecto técnico que ele não é absoluto podendo apresentar inúmeras alternativas que se mostrarão boas ou ruins quando confrontadas com critérios técnicos de custo impactos ambientais e energéticos e prova disso é que no caso o diretor Julião colocou a EPE unilateralmente sem ser por pedido de agente fez alteração no projeto desses empreendimentos o que possibilitou uma economia que foi citada aqui relevante no projeto então eu quero só afirmar e contextualizar que o que eu afirmei em manifestação oral aqui na deliberação do item 13 da pauta da 32ª reunião pública da diretoria que foi realizada em 28 de agosto de 2012 eu reafirmo minha convicção o momento de definição do aproveitamento ótimo é o edital é o estudo de inventário entretanto essa é a regra a regra é no inventário agora temos que nos deter as especificidades do caso naquela oportunidade o inventário identificou uma UHE e o empreendedor sem apresentar as comprovações técnicas necessárias pleiteava a redução do seu potencial para que fosse classificado como uma PCH e sugeriu-se que eu permiti alterar o que foi identificado no inventário em etapas posteriores diante do que eu coloquei não é passível isso eu acho que está fora de contexto e eu procuro contextualizar essa minha afirmação aqui no voto e a afirmação essa que é acompanhada pelo ministro do tribunal de contas da União onde ele coloca que o inventário não é absoluto e que pode ser alterado a qualquer momento e também senhores diretores essa afirmação que fiz ela vai ao encontro do que a ANEL respondeu ao TCU pelo ofício 296 de 27 de agosto de 2008 diretoria da ANEL deixou consignado no ofício ANEL 232 em resposta ao ofício TCU 268 que de acordo com as previsões do edital de leilão número 5 de 2008 conclui-se que na fase de elaboração do projeto básico não existem empecilhos a mudança nas concepções aprovadas na etapa de estudo de viabilidade de fato é até desejável que se façam todas as otimizações possíveis desde que respeitados os elementos estruturantes da concessão e que não se afetem outros aproveitamentos ou restrições na bacia e aqui o que eu estou defendendo sempre é que não pode ser afetado o aproveitamento e direito adquirido e assim dizia o ofício da ANEL que essas otimizações elas são frequentes e constituem a razão de ser dos esforços de engenharia mobilizados no detalhamento do projeto básico do projeto executivo e da construção e da operação da usina esses aprimoramentos vêm como consequência a necessidade de mudança na concepção original do estudo de inventário e viabilidade da usina o que visa a identificação de um aproveitamento ótimo em última análise a realização do interesse público e aqui é importante senhores diretores colocar que isso é natural do processo até porque o nível de exigência que tem cada estudo desse ou seja, o nível de detalhe com que cada estudo é feito ele é aprimorado você tem um nível de informação no estudo de viabilidade um nível mais profundo de informação no estudo do projeto básico e um maior ainda no executivo ora, é natural que quanto mais detalhamento eu tenho aprimoro o meu processo senão não faria sentido eu aprimorar os estudos para que eu aprimoraria? eu estou aprimorando buscando sempre uma melhora e aqui eu posso fazer uma analogia como se fosse um doente que fosse fazer um exame ele faria esse exame no estudo de viabilidade num equipamento de uma tomografia e vamos dizer que na execução da obra no projeto executivo ele faria uma ressonância magnética o exame é o mesmo mas com certeza a quantidade de informação que a ressonância magnética apresenta é muito superior ao que a tomografia representa o que vai permitir ao médico chegar a um diagnóstico mais preciso é tão somente isso que ocorre aqui nos projetos de engenharia não se pode descurar que a exploração do potencial de energia hidráulica ela não se dá exclusivamente no interesse do particular o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica deve observar ao comando constitucional de atendimento ao interesse nacional já mencionei e repriso esculpido no artigo 76 parágrafo 1º da constituição federal o interesse econômico do empreendedor é ladeado com o interesse coletivo de geração de energia elétrica esse interesse coletivo para a exploração dos potenciais hidrelétricos é reforçado no marco regulatório do tema resolução 39598 e que zela pelo aproveitamento ótimo global do potencial hidrelétrico o interesse nacional e social preconizado pelo parágrafo 1º do artigo 176 da constituição federal aponta para a ampliação da oferta de energia elétrica favorecendo toda a coletividade aqui é importante se buscar a função social do contrato de concessão de uso do bem público segundo o magistrado citado a função social dos contratos em geral é condição de validade do ato jurídico é norma jurídica de natureza cogente e conteúdo indeterminado que vincula as partes o contrato portanto para poder ser chancelado pelo poder judiciário deve respeitar regras formais de validade jurídica mas sobretudo normas superiores de cunho moral e social que podem ser valoradas pelo ordenamento como inestimáveis são inegável exigibilidade jurídica com isso queremos dizer que o fenômeno da socialização do contrato a função social e o reconhecimento da boa fé objetiva são mais do que simples parâmetros imperativos traduzindo sobretudo normas jurídicas princípios de conteúdo indeterminado e natureza cogente que devem ser observadas pelas partes dos contratos que celebram é o mesmo doutrinador que nos ensina citando Humberto Teodoro Júnior e Paulo Nalin que a função social dos contratos tem dois níveis um intrínseco em que se deve buscar a equivalência material entre os contratantes e respeito a lealdade boa fé objetiva e outro extrínseco o impacto eficacial do contrato na sociedade logo senhores diretores o contrato de concessão de uso de bem público deve atender não apenas aos deveres jurídicos gerais de cume patrimonial mas especialmente aos deveres jurídicos colaterais que derivam de sua função social o interesse coletivo pela geração de energia elétrica e pela ampliação de oferta de energia elétrica para o sistema interligado nacional impõe limites aos anseios econômicos dos concessionários de uso de bem público em prol do bem comum note-se no caso os direitos contratuais da SBR perante o poder concedente ou seja o uso do potencial hidrelétrico da OHE geral na dimensão licitada encontra-se preservado e garantido aliás tal uso inclusive majorado foi majorado após a otimização do aproveitamento por meio da portaria 26 de 2011 não há portanto que se falar em prejuízo a direito talvez em mera frustração de expectativas que é como eu vejo o caso é que somente se pode perder aquilo que já se incorporou ao seu patrimônio ou seja aquilo que se ganhou antes da titularização do direito de uso não há há tão somente expectativa de direito ainda que legítima porém não é vinculante essa expectativa a propósito de tal frustração de expectativa registra-se que em 1º de agosto de 2011 a ESBR encaminhou a ANEL com cópia ao Ministério de Minas e Energia a correspondência 1450 datada de 28 de julho de 2011 na qual declarou sua disposição de investir na adição de seis novas unidades geradoras na Algué Geral independente da decisão do poder concedente em relação à alocação das parcelas de ganho energético existente no canal de fuga ou seja independente da decisão do poder concedente da alocação dessa energia controversa os 57,3 megas e dessa maneira senhores diretores infere-se que seja isso assustador ou não o fato é que consta dos autos é que a ESBR efetivamente não vinculou sua decisão de investimento à obtenção de ato administrativo que lhe garantisse o direito à garantia física adicional muito pelo contrário nas discussões técnicas da época eu acho que todos os órgãos os órgãos do governo envolvido o ministério o ANEL o EPE sempre tiveram ciência que os 209 megawatts alocados à usina ele por si só fazia frente ao investimento da ampliação é consabido que em mercados competitivos os agentes visam lucro e devem obter receita suficiente para atender seus compromissos com financiadores e acionistas portanto os agentes de mercado devem planejar com a devida cautela atentos ao mercado e sobretudo ao ambiente regulatório os investimentos que pretendem realizar assim não se pode anuir com a pretensão de se obstaculizar a aprovação de projeto básico com alterações expressamente admitidas no contrato de concessão ou ainda de se obter sem nenhum prejuízo a direito ou indenização tudo em prejuízo da exploração do aproveitamento ótimo global do potencial hidrelétrico e isso por parte de concessionários de serviço público do qual se espera mais do que o mero domínio do cálculo privado do lucro mas também respeito à legalidade ao marco regulatório aos princípios gerais da atividade econômica e aos agentes públicos não há que se falar portanto em direito adquirido muito menos em indenização em razão da frustração de expectativa quanto a alocação de garantia física a rigor não se pode sequer sustentar a existência de tais expectativas pois os dirigentes da SBR demonstraram disposição de investir independente da alocação dessa energia controversa pelo poder concedente bom senhores diretores aqui eu apresento a minha convicção sobre o caso fiz aqui algumas 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 anotações eu não tenho um voto em separado até pretendia fazer mas acho que o que eu iria escrever nesse voto em separado eu vi que em grande parte foi contemplado esse voto em vista do Julião e também no voto em separado do André eu não gosto de ser repetitivo no caso do voto do Julião lembro que na primeira vez que sentamos aqui para discutir o tema eu só tinha um fundamento para o voto que era o edital e me baseava no questionamento feito pelos deputados ao TCU e na resposta do TCU para dizer porque a ANEL agiu corretamente ao permitir o deslocamento do eixo coincidentemente o questionamento feito e a resposta do TCU foi muito parecido com a pergunta feita à comissão na época como é que seria calculada a energia assegurada e a resposta diz olha o edital não é só aqueles números que tem lá e tem também um item abaixo que diz que aqueles números podem mudar ou seja até as partes estruturantes do projeto podem ser modificadas portanto esse era o fundamento e com aquele fundamento era simples para dizer que nenhum dos dois tem direito algum a não ser o direito de pedir e a ANEL é quem aprova é isso que está claramente no edital dos dois portanto não tem nem direito adquirido muito menos expectativa de direito eu tenho uma divergência grande não grande quanto ao conceito de aproveitamento ótimo quanto no que disse o André quanto no que disse o Julião mas não é importante para a discussão aqui do tema mas só dou como exemplo André acho que o aproveitamento ótimo não acaba lá no no estudo de inventário acho que ele começa ali ali apenas um indicativo é isso que eu disse doutor Edvaldo eu achei que ele era definido ali eu disse que começa lá e trouxe para corroborar minha afirmação um parecer de um ministro do TCU e o próprio documento da diretoria da ANEL de 2008 ok então eu entendi ele é definido ali mas pode ser aprimorado é dinâmico e nisso acho que a gente converge porque eu também eu também entendo isso que ele é eu mencionei até que ele é mutável o que eu mencionei é só que o dever de definição dele é prévio à licitação depois que nós definimos a gente não pode impor a que o agente adira o que a gente define essa é a divergência para mim nesse caso aqui o aproveitamento ótimo sequer está definido enquanto não saia a licença de operação dada pelo IBAM para operar na cota solicitada pelo consórcio geral ainda não estaria definido o aproveitamento ótimo mas não é importante para o caso em si e além disso eu acho que se a ANEL quiser determinar que faça eu acho que a ANEL tem o direito de determinar desde que diga o que a cara vai receber por exemplo eu li recentemente um estudo em que alterando alagando mais em algumas usinas em São Paulo tem como agregar só em São Paulo para conjunto de usinas de São Paulo cerca de 12% de garantia física só alagando um pouco mais as empresas não fazem porque custa caro mas se alguém disser que quanto é que elas vão receber por isso elas fazem mas essa aí é uma discussão que não vem para o caso aqui não modifica nada bom mas no voto vista lá do Julião ele disse que aquela equação lá da SGH aliás muito bem feita aquela nota técnica a equação que para sugerir um rateio aquela equação ao meu ver ali não definiu o aproveitamento do ódio porque tinha os aspectos econômicos o aproveitamento do ponto de vista econômico da falta um LO foi definido na medida que as duas partes se interessaram em fazer o projeto investindo com mais máquina ou alterando a cota pelo menos do ponto de vista econômico ali já estava resolvido o que a SGH faz vamos ver da maneira como já disse bastante inteligente dados os valores de investimentos aqui apresentados como os dois tem intenção de fazer se eu tiver que ratear a energia assegurada vou ratear dessa forma mas aquilo lá pressupõe que os números apresentados são os números fidedignos mas é um número e pode ser seguido permite fazer uma colocação sobre esse tema antes que o senhor avance para outra questão sobre esse encaminhamento da SGH para fazer essa estimativa eu não sei se a análise econômica realizada ela foi adequada sabe por que? quando um agente toma uma decisão de investimento ou então de consumo uma teoria um princípio econômico básico é que essa decisão é feita com base na teoria marginalista essa decisão de investimento de consumo são feitas na margem e não com base na média conforme é a maneira com que conduz os cálculos apresentados pela SGH então me parece ter sido afetado um princípio econômico básico que ninguém toma uma decisão de investimento com base em média mas sim com base na margem segundo reza a teoria marginalista então e outra coisa que o custo de investimento também do megawatt instalado ele é diferente do custo do megawatt adicional da ampliação eu não sei até que ponto isso foi capturado nessa análise eu também também não sei mas se for discutir como é que se chegou naqueles números lá acho que complica mais ainda essa discussão mas de qualquer maneira como eu disse é um número alternativa é se pedir vista e se fazer um estudo com base no princípio marginalista é uma alternativa o que eu quis fazer doutor André foi não inovar eu peguei um cálculo que já havia sido feito pela área que foi noticiado as partes quando então foi feito mas foi isso que eu procurei óbvio que poderia que diversas eu poderia usar diversas teorias econômicas para discutir o que a área fez mas eu quis não inovar então não consigo melhorar o que aqui está porque acho que seria uma inovação que as partes até então não conheciam mas que eu estou mencionando se alguém se habilita a fazer um estudo com base em teoria que seja econômica melhor do que o que está aqui não vejo dificuldade nenhuma basta que faça o estudo bom seguindo os fundamentos para o que deveria ser feito e o que teve que ser feito estão em diversas notas técnicas da SGH a propósito eu quando estava pesquisando para saber no TCU como é que a ANEL tinha se defendido lá dos questionamentos dos deputados eu fiquei procurando parecer da procuradoria ou nota técnica da comissão para surpresa minha todos os documentos que tem no processo TCU pelo menos o que eu vi e pedi o auxílio da AIM nisso são todos os documentos da SGH aliás todos os documentos muito bem feitos que defendeu a ANEL naquela naquela questionamento que foi muito forte são três ou quatro notas técnicas da SGH que fundamenta o processo desde o início até a nota técnica 111 ou 117 da mesma maneira dizendo o direito é esse e por aí vai porque é que pode mudar porque é que não pode era todos os funcionamentos muito bem feitos lá eu não entendi porque aqui no meio do caminho ah não está lá no processo porque é que a SGH precisou do primeiro parecer da procuradoria eu acho que era interessante que tivesse seguido sempre com a posição técnica acho que nós já tínhamos chegado a uma boa conclusão há bastante tempo não que a procuradoria tenha atrapalhado no processo mas na medida que teve um parecer jurídico aí já começou a aparecer outros pareceres contestando por aí vai bom o Juliano também no seu voto diz que aí é uma recomendação final é uma coisa em paralelo mas para mim conceitualmente muito importante a recomendação de que as áreas técnicas até venham a premiar quem fizer um aproveitamento definir um aproveitamento ótimo um projeto básico que não mude isso é muito perigoso para mim o grande mérito do nosso leilão é permitir que alguém possa descobrir uma maneira melhor de fazer as coisas geral só pode dar um lance com um preço menor do que o de Santo Antônio que já tinha sido baixo exatamente porque descobriu que a usina poderia ser construída em outro lugar se a gente tira isso aí sim os preços vão ser maiores disso eu não tenho dúvida porque essa competição e a possibilidade de todos estudarem para competir que faz com que o preço caia eu acho que até deve melhorar o processo porque o que nós aprovamos não foi um aproveitamento do órgão porque a gente sequer viu que a usina poderia ser construída em outro lugar isso foi corrigido diga-se muito a proposta pelo consórcio geral quando descobriu que a usina poderia ser construída em outro lugar eu já estou prestes a concluir acho que a expectativa de direitos que é o que fundamenta ou frustração do que não pode ser feito que fundamenta a partição até pode ser acatada eu vi que no decorrer desses últimos dias as discussões já giram em torno de como chegar a uma estratégia para resolver esse problema que eu digo viabilizar esse problema seja com um leilão com preço alagando um pouco mais em abunão ou seja está se estudando alternativa o que significa que as partes tendem a chegar e aí as partes eu digo incluindo o poder concedente podem chegar a bom termo com essa solução mas não se deve esquecer que essa expectativa ou frustração sei lá qual for o nome ela só existe porque um projeto foi aprovado em uma data e o outro até agora não foi aprovado se os dois tivessem sido aprovados na mesma data essa expectativa não existiria aliás se a SGH lá atrás tivesse dito só vou aprovar um quando aprovar o outro essa discussão não existiria porque as partes já teriam se acertado ninguém perderia o dinheiro que perdeu recentemente discutimos aqui na reunião da diretoria quando de uma sustentação oral casos nós temos vários casos em que tem disputa em projeto básico da SGH que não foi até agora discutida ou avaliada porque uma das partes não conseguiu por exemplo a LP ou a LI enquanto os dois não tem o SGH não coloca os dois você só decide quando tiver tudo igual para os dois casos nesse caso eu acho que eu faria a mesma coisa que a SGH fez não ia deixar que um atrasasse o investimento por causa dessa disputa jamais iria imaginar que iria demorar tanto mas olhando de hoje para trás acho que era melhor perder e decidir quando tivesse tudo do que ter feito da maneira que foi feito bom como a frustração era só decorre disso de datas eu acho que o número ali da apresentada seja 25 ou seja 21 ele deve ser ponderado por esse período em que um foi aprovado e o outro não eu não sei porque tem diversos números eu quando vi lá na versão original o voto do Romeu e depois em algumas notas técnicas da SGH eu achei que as duas partes tinham entregado o projeto básico aqui mais ou menos na mesma época o que eu sei é que a discussão do que não pode fazer provar o projeto do Bado de Giral começou no início de 2011 ou no final de 2010 no meio de 2011 então foi daí em diante que tudo parou então desse período em que tudo parou até agora deve abater esses meses ou dias ou seja lá como queira contar ou seja em relação ao período que falta na concessão de Santo Antônio então se forem dois anos e faltarem 30 anos dois é um menos dois sobre 30 isso dá 0,90 alguma coisa multiplica pelo 21.9 ou pelos 25 entendeu acho que isso é uma conta que deve ser feita porque senão só uma parte estaria sendo diretamente prejudicada pelo nosso atraso deixa eu ver se entendi aqui doutor Divaldo o projeto básico de Santo Antônio esse que já previa elevação para a cota 71.3 foi apresentado em 3 de junho de 2011 não a versão final dele que um ano depois Santo Antônio apresentou uma outra versão mas a elevação de cota já havia sido proposta em 3 de junho de 2011 então demorou dois anos o projeto básico de geral demorou quatro meses então seria essa diferença dividido por dois que aí equaliza essa demora divide essa demora entre os dois e você está dizendo que abate os quatro meses que seria um prazo ordinário para aprovar o projeto que foi aquilo que excedeu ok aí eu eu contemplo essa eu faço esse cálculo e contemplo isso como um fator redutor do que vai ser o montante cedido é e a outra aí já estou indo já para o dispositivo eu não condicionaria a aprovação do projeto básico a assinatura desse termo de sessão porque o que se quer é que se faça rápido aí porque a gente está correndo nesses últimos 30 dias para colocar esse processo na pauta rápida eu não sei quanto tempo devaria para chegar a bom termo nesse termo de sessão mesmo que a gente apresente uma minuta se tiver que condicionar alguma coisa é condicionar juntar esse termo de sessão com a operação comercial e não com a aprovação do projeto básico que a gente vai atrasar mais ainda o que a gente não quer a gente quer aprovar se livrar disso o mais rápido possível aqui doutor é só eu abro um item que aí aprova o projeto básico aí abre-se outro item e condiciona a operação comercial como o senhor sugeriu a assinatura desse termo e aí a vigência dessa sessão ela ocorre em um momento subsequente ok é isso por enquanto bem eu acho que não tem muito a acrescentar o que já foi discutido é claro que nessa fase que ocorreu a partir do pedido de vista do doutor Julião outras discussões foram feitas avançou aí na compreensão do assunto o doutor Julião traz uma uma alternativa que ele já tinha se manifestado na reunião que discutimos pela primeira vez o assunto ele só cuidou de talvez formalizar e organizar de uma maneira mais talvez didática a ideia que ele já tinha adiantado naquela reunião e naquela reunião mesmo eu já sinalizei que eu acho que é uma evolução importante essa conciliação vamos dizer assim essa alocação de uma maneira equilibrada e dessa frustração da expectativa eu acho que ela caminha na direção do que se tentou desde o começo no primeiro momento numa linha assim de buscar que os agentes chegassem a essa conclusão como aqui foi dito tiveram lá por razões ovos as suas dificuldades eu mesmo na fase que estava relatando o processo fiz mais uma tentativa é louvável o esforço e a exposição também dos agentes no sentido de fazer mais um esforço nessa direção mas também infelizmente não foi possível chegar a essa conclusão e eu aqui acho que o que o Julião traz é alguma coisa para viabilizar como é o objetivo de todos da maneira vamos dizer assim possível essa questão do projeto complementar de Santo Antônio então eu não tenho muito a acrescentar em relação ao que já foi dito aqui eu só sinalizo que não me eu iria certamente reconsiderar minha posição para me alinhar à posição que foi aqui proposta pelo diretor Julião mas estamos ainda na fase de discussão bem na verdade o doutor André que eu acho que foi oportuno porque permite contrapor alguma coisa ele já proferir o voto dele pelo menos não o dispositivo mas na grande parte da estrutura do voto mas enfim está aberto a discussão mas agora doutor Romeu estou vendo aqui que dentro da nossa divergência nós estamos aqui condenados a convergir diante da posição de cada um que temos esse período de vista do Julião foi importante que permitiu também ter diversas conversas com as próprias partes com o poder concedente na linha de se buscar uma melhor solução que viabilize os 416 megas para o sistema e eu acho que o voto proferido aqui no dispositivo já vi que o diretor Julião recepcionou algumas ponderações que o diretor Edivaldo fez primeiro no montante de sessão e depois retirar isso de ser um condicionante a aprovação do projeto básico o que acho que converge com a minha principal fundamentação entendendo que isso aí não é indenização e que portanto não pode ser condicionado a aprovação do projeto básico vejo também que você traz uma preocupação aqui que essa sessão ele vai se operar de Santo Antônio para geral vai ser em montantes que posso chamar aqui de líquidos ou seja vai ser só a energia diferente daqueles casos em que no edital tinha a previsão da sessão que era sem ônus aqui vai ser uma sessão com ônus ou seja a responsabilidade do fio eu acho que isso está no item 3 correto do seu voto mas no dispositivo é o item 2 acho que a gente podia colocar isso de uma maneira mais clara mais clara para poder refletir isso e aí diante desse espírito aqui de alterar assim cada um altera um pouco sua convicção em prol de construirmos um documento aqui a quatro mãos eu acho que recepcionando essas duas propostas é uma evolução importante para a gente conseguir encaminhar o assunto de uma forma unânime o que eu faria seria o seguinte eu estou voltando aqui para aprovar o projeto básico condicionado a assinatura do termo de sessão então deixa de haver essa condição aprovar o projeto básico o item 1 aí o item 2 eu abriria seria condicionar a operação comercial dessas seis unidades geradoras que são a adição que são acrescidas ao projeto original condicionar a operação comercial delas a assinatura do termo então a operação comercial passa a ficar condicionada a assinatura do termo e não a aprovação do projeto e aí a sessão desculpa doutor nesse ponto na verdade quando a SFG tem a responsabilidade de autorizar a operação comercial ele terá essa que levar em consideração também esse aspecto faz parte dos elementos necessários a habilitar a operação comercial esse termo não é isso? é isso é isso e além disso o valor aí eu vou identificar então qual é esse período que supera os quatro meses dividir por dois jogar dentro do prazo remanescente da concessão para fazer aqui o fator de subtração que é o que mencionou doutor de volta e eu acho que resolve aqui equaliza também o atraso do projeto de Santo Antônio converge com o que eu procurei fazer nessa linha de equalizar a frustração então não tem dificuldade nenhuma em acolher as duas sugestões do doutor de volta que também são convergem com o que o doutor André entende no caso aí doutor André só esse esclarecimento do item 3 é que eu tento depois ver o que a gente pode melhorar aqui na redação e submeter a consideração dos demais para ver se eu consegui essa clareza o item 3? é o item 3 não desculpa o item 2 que vai virar item 3 é o jator negócio do custo que fica tudo pelo líquido não tem incidência de encargo eu tento ver como é que eu eu consigo deixar isso mais claro e depois submeter a apreciação dos senhores outra observação esse caso foi provável que a gente chegue a um bom resultado mas é eu acho que esse é um exemplo de como não fazer entendeu então eu gostaria que as áreas técnicas não utilizassem esse caso nem a nossa solução final como um precedente eu sou um cara que odeio a burocracia mas nesse caso eu recuo acho que se a SGH tivesse esperado para decidir os dois ao mesmo tempo independentemente da perda para o setor elétrico daquela venda no leilão que tudo foi por causa daquela venda no leilão de tantos megawatts médicos nós chegaríamos a resultado economicamente energético economicamente mais razoável então acho que seguir aquele rito é mais interessante e aqui a gente teve que por exemplo eu acho que eu, o André o próprio Julião que conduziu essa solução o voto da opinião dele muito mais contudente do que a minha contra a não existência do direito mesmo assim a gente teve que convergir para um ressarcimento de alguma coisa e isso é ruim porque fica parecendo que a gente a nossa opinião é contraditória mas não é nesse caso a gente teve que chegar no resultado para o interesse de todos acho que esse período de, como o André já falou de pedido de vista facilitou tudo isso mas a mensagem é não utilizem esse caso e tudo que foi feito como precedente tem maneiras mais inteligentes de se fazer tudo isso Ok Bem, então o Rumi antes de colocar para a votação vou fazer uma sugestão aqui para o senhor e o diretor relator do voto visto para ver se converge esse é um caso todos concordam o demais complexo o Julião se dedicou e trouxe aqui uma proposta um dispositivo que tem uma para tentar acomodar um pouco a percepção de cada um dos diretores com uma série de disposições reconheço o mérito e o esforço mas diante do que foi colocado aqui alguns ajustes vão ser feitos acho que a discussão a gente já evoluiu chegamos aqui nesse dispositivo eu queria propor o seguinte uma suspensão dessa deliberação só para a gente refinar o ajuste desse dispositivo que eu acho que traz mais conforto para os diretores acompanhar diante do que foi colocado aqui vai ter que ser feito um cálculo para acomodar essa proposta de Valdo a gente tem que avaliar junto com as áreas técnicas a questão a melhor a essência aqui está lançada diretor Julião mas eu coloco como operacionalizar isso se tem vedação ou não dessa sessão junto a a própria SRG ou a própria SRT por exemplo nessa sessão aqui de 57 megawatts médios de garantia física quando a gente trata de fio a contratação do fio ela é feita em potência então esse montante desculpe não 57 é o valor o 21,25 de garantia física o 25 isso aí tem que ser transformado em uma potência para saber qual é o valor do fio porque nós já convergimos aqui que esse encaminhamento ele vai ser com ônus correto ou seja líquido então só para refinar esses detalhes e apresentar uma minuta com os dados formais já finais eu acho que isso aí traria conforto para todos nós e não traria prejuízo ao encaminhamento aqui ser tomado não sei se os senhores colocam aí a apreciação dos senhores é uma alternativa talvez também que estou pensando alto eu acho que a matéria já está discutida madura em condições de deliberarmos hoje mas aí nós poderemos deliberar está compreendido eu acho por todos nós a linha e como realmente é uma questão muito relevante a precisão aqui das informações talvez a gente possa deliberar e anunciar aqui o resultado e na próxima reunião a gente traz só para divulgar vamos dizer assim a redação final da decisão para que não haja nenhuma dúvida para dar a transparência que precisa porque se suspendermos a reunião significa que não vamos deliberar hoje dado o adiantado da hora e temos outros assuntos que nós precisamos apreciar então a minha sugestão é que a gente delibere e com a a essência do que nós já tratamos aqui eu acho que está retratado com os ajustes que foram aqui já recepcionados pelo relator e aí para ter a precisão a gente pode na próxima reunião talvez na extraordinária que vamos fazer na quinta-feira anunciar de maneira mais definitiva vamos dizer assim a decisão que tomamos não sei se atende a sua preocupação André doutor Romil pela prudência eu acho que se a gente for enfrentar de novo essa questão acho que é desnecessário externar todas as opiniões vamos deter só na consolidação dessa minuta um assunto dessa magnitude que está diante de tantos dias aqui de voto do relator voto vista para se votar e ter conforto acho que era eu não estou criticando o diretor do voto do voto vista não tá Julião só até por conta do período da interação que nós tivemos e interagimos fortemente isso aqui eu reconheço publicamente tive fortes interações com o Julião debatendo ideias né e muita delas foi recepcionada por ele no voto vista que acabou de proferir agora para ter segurança e pela prudência era bom e não ter dúvidas que é um assunto complexo era bom checar os termos dessas frases com as nossas áreas técnicas porque nós já conhecemos o conflito que existe entre as partes se fica uma frase aqui mal entendida ou algo que não é possível de ser implementado a gente está querendo encerrar o problema hoje mas nós vamos abrir um outro problema vamos ver os esclarecimentos do voto minha proposição doutor Romeu seria acho que suspender a reunião para ter que ter uma outra e só proclamar e deixar isso em suspenso a gente proclama esse resultado quando tivermos a segurança e a convergência dos termos finais aqui estão os termos mas vai ter que se ajustar do número vamos apresentar a solução concreta final sem mais reparo então não decide hoje seria suspender só para enunciar aqui o dispositivo não para votar e enunciar é para votar e enunciar o dispositivo sim e retornaremos quando quando a gente conseguir fechar esse dispositivo mas não pode ficar assim deixa eu fazer uma observação aqui doutor André eu não tenho dificuldade em relação a esse encaminhamento mas eu prefiro encaminhamento sugerido pelo doutor Romeu eu pedi vista nisso nessa tentativa de conseguir uma conciliação e mesmo tendo feito isso na tentativa de conciliação a quantidade de teorias conspiratórias que apareceram o senhor mesmo ouviu uma junto comigo então assim eu não não quero ficar com essa pendência eu prefiro que esse caso seja votado na terça-feira a gente a gente discute até terça e chega aqui e anuncia o número final com os eventuais ajustes que forem necessários eu prefiro que assim seja então se tivermos que votar o encaminhamento eu votaria para que fosse a opção do doutor Romeu mas não me oponha é só observação eu acho que chegou passou do momento então não queria ficar com essa pendência comigo mais dado que o voto vista continuaria sendo o meu viu André porque a dificuldade é um pouco de ordem prática porque se suspendemos a reunião nós precisamos marcar uma data para retomar até porque nós vamos ter outras reuniões ou pelo menos mais uma na quinta-feira e aí se suspendemos a reunião precisaríamos marcar a retomada da reunião e enfim aí precisamos ter o coro de novo completo e vamos ter só novamente terça-feira só na terça por isso que eu estou imaginando que a gente talvez pudesse porque eu acho que a essência do conteúdo nós concordamos aí é só uma questão de ver a melhor redação para contemplar essa questão mas enfim também não quero ser intransigente aqui no encaminhamento eu estou só querendo também dar um encaminhamento que tenha uma vamos dizer assim uma 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 praticidade porque se nós suspendemos a reunião nós temos que anunciar quando vai ser retomada a reunião e aí não pode ser na reunião de terça-feira porque aí é essa reunião que se continua em aberto não é outra reunião por isso que talvez assim para dar publicidade para dar transparência ao conteúdo da decisão a gente talvez pudesse fazer isso em outra reunião independente de deliberar o processo nesta Edvaldo o que você acha? Eu também acho que acho que concordo que tem que ser no dia que nós estejamos todos aqui mas por exemplo a pendência que eu não estaria aqui na quinta-feira quando vai ter a extraordinária eu confesso que com o encaminhamento aqui estaria confortável assim como confortável em que vocês votassem mesmo sem a minha presença se a discussão é só com o ajuste de números então se isso pudesse ser feito na quinta porque eu acho que mais tempo isso eu concordo com o Julião é uma pendência aí frustra a expectativa de que a coisa seria resolvida hoje mas também concordo que tem alguns números que de hora que ele já soubesse quanto eram esses números e mostrado mas aprovar agora ou aprovar agora mudar aprovando ou mudar depois sem aprovar eu acho que não faz diferença eu confio que o que está sendo discutido nós vamos alterar colocar os números com mais precisão e trazê-los aqui normalmente todos vamos fazer agora o André acho que o assunto é muito importante o ideal é promulgar o resultado lendo os números precisos na quinta-feira ou na terça-feira pra mim tanto faz eu acho que não esse assunto ele já incomoda muito então eu gostaria de vê-lo resolvido o mais rápido possível mas se não dá é ficar pra quinta-feira e se eu não cancelar tem tanta coisa que eu acabo cancelando a viagem pra ficar por aqui não é sim porque veja bem a diferença fundamental é essa porque se nós não deliberarmos hoje é importante que você esteja presente na reunião que for deliberar agora a diferença é que se deliberarmos é claro que nós vamos compartilhar aí a redação final independente se está presente ou não na reunião então anunciar enunciar a redação final isso poderia ser feito naturalmente sem a participação nós já divulgamos a pauta da extraordinária de quinta-feira tem como incluir um item não, não mas veja bem aí se suspender a reunião não é outra reunião é essa a única chance de ser outra reunião é se retirar o processo da pauta ou tiver vista mas ele está nessa hipótese que o André está colocando implicaria em deixar essa reunião em aberta até essa deliberação final então nós não deliberaríamos hoje e na hipótese que eu coloquei não deliberaríamos hoje apenas iríamos precisar a decisão na próxima embora já anunciada aqui a decisão que eu acho que tem tem convergência como a gente está andando aqui para conciliar tudo para ter um voto não que seja obrigado ser unânime então talvez seja interessante acatar essa proposta do André até se não como ele é o primeiro que vota aí vai que ele pede vista e novamente faz o mesmo que ele quer fazer com a suspensão da reunião já cantando a pedra lá na frente Julião você tem sutilezas até convencer aqui com o Julião por exemplo é coisa que a gente sentar com a área técnica e refinar o entendimento a questão da da sessão quando é que se operacionaliza a sessão é quando entrar em operação as seis máquinas outra sutileza o Julião incorporou até uma proposta que fiz no voto da sessão passada de que recomendasse ao ministério enquanto não houvesse sentimento reservatório que essa energia adicional fosse alocada a girar o exemplo que foi feito aqui em outros casos ressalvando que nos outros casos tinha previsão no edital mas a gente consultei aqui internamente e vi que não se fazia necessário não era mandatório isso aí ocorre em que momento é no momento eu tinha colocado no momento do enchimento do reservatório ou é no momento da operação das seis turbinas então são detalhes como esse que está aqui no voto e que caberia uma discussão para que se vote com segurança Edvaldo você estará aqui na quinta-feira eu vou alterar tudo para estar aqui na quinta-feira não estou pela manhã não, à tarde à tarde eu estou pela manhã eu não tenho como estar eu tenho um compromisso você sabe qual é depende do horário que eu vou conseguir sair de lá de manhã eu não tenho como alterar porque senão eu comprometo meu futuro no próximo ano eu estarei aqui então se vocês concordam vamos fazer o seguinte de caminhamento na quinta-feira teremos uma reunião extraordinária como vamos deliberar vários assuntos que tem que ser necessariamente publicado na sexta-feira porque a questão tarifária que tem time aí nós faríamos a extraordinária na quinta e retomaríamos a liberação desse assunto na sequência da reunião de quinta-feira que não são tantos itens eu acho que é rápido só porque como a questão tem que ser publicada senão a gente prejudica tá bom assim então a reunião nesse item esse item fica suspensa a deliberação do mesmo e ele será retomado a reunião com a deliberação desse item na quinta-feira imediatamente após a reunião extraordinária que será às 14h30 reunião extraordinária isso aqui é no final da reunião só para deixar claro é automático não está com vista para mim mais não compete a mim incluir o caso em pauta só para ficar claro a reunião está em aberto está ótimo para ficar claro para os interessados não precisa vir pleito não precisa pedir reunião está na pauta não está mais na fase de instrução de discussão eu também não estou aberto a esse tipo de interlocução porque nós já estamos também na fase de votação de deliberação então não cabe mais se fosse um júri daquele da juizada lá nós ficaríamos trancados numa sala não é incomunicável é se alguém quisesse trancar não tem problema bem mas temos ainda alguns itens então esse item fica da forma como foi encaminhado mas ainda prosseguimos com a reunião com alguns outros itens ainda na pauta o secretário que chama o próximo item como nós combinamos na reunião de terça-feira última aquela reunião ficou em aberto dado que tínhamos de ficamos de fechar o assunto lado que diz respeito ao projeto complementar de Santo Antônio que eu acho que era 35 da pauta Santo Antônio é isso então estava na fase de discussão e o doutor Julião ficou de nos trazer a versão que contemplasse aquelas sugestões que foram discutidas aqui no curso da reunião isso então reabrir a reunião para que esse item então seja reaberto aqui a discussão bom deixa eu eu vou então doutor meu antes de fazer a leitura do voto na verdade do dispositivo do voto para não ter que cansar mais ninguém com ele lendo isso eu vou só no item 146 é peço que projete em que já esse item 146 já contempla o o efeito do atraso conforme foi sugerido pelo doutor edivaldo a frustração em razão da limitação física ela seria de 12,1% dado o efeito do atraso e o efeito do atraso ele foi alocado a ambas as partes a gente fez a equalização também desse atraso o que era 12,1% de frustração conduz então a um resultado em que há uma frustração para Santo Antônio de 11,8% e para geral de 12,4% porque era 12,1% sem o atraso com o atraso diminui para Santo Antônio o que vai ser cedido e aumenta um pouco para geral o que é frustrado justamente porque se equalizou esse atraso na tabela desculpe na nota de rodapé número 10 que é uma nota de rodapé da tabela tem a descrição de como foi feito o cálculo então identificou-se o período do atraso na aprovação do atraso não o período que demandou a aprovação do projeto básico de geral foram 4 meses e o período que demandou a aprovação do projeto básico de Santo Antônio o segundo apresentado que já prevê a operação na cota 71,3% demorou 24 meses então fica um saldo de 20 meses a ideia era que esse período de atraso fosse equalizado então fica por isso uma multiplicação por meio e aplica-se esse resultado pelo período remanescente do contrato de concessão de Santo Antônio aqui exatamente conforme sugeriu o doutor Edvaldo e aí então chega-se a essa subtração sobre a frustração que decorre da limitação física então diminui um pouco o valor do montante a ser cedido e aí destaco que antes conforme foi sugerido no voto na última terça-feira o valor da sessão deveria ser de 21.9 em energia firme 25 megawatts em garantia física e agora com os efeitos do atraso com essa equalização do atraso passa a ser 21.3 o valor a ser cedido em energia firme e 24.3 em garantia física está esclarecido aí doutor João era isso mesmo então esse já está incorporado também na fundamentação aí no item 147 que para que a operação seja equilibrada eu fiz uma acréscima aqui do item 3 deve haver também a equalização dos efeitos do atraso na aprovação do projeto básico da UHS Santo Antônio e essa equalização foi feita conforme está descrito na nota de rodapé número 10 e eu vou então para o dispositivo em que eu voto por conhecer e dar parcial para movimentar ambos os recursos para aprovar o projeto básico consolidado alternativo da UHS Santo Antônio agora sem a condição conforme foi sugestão do doutor Edivaldo referendada pelo doutor André condicionar o enchimento do reservatório para a cota 71.3 a retificação da LO pelo Ibama aqui conforme havia votado o doutor André na primeira vez em que votamos o assunto determinar como condição para a declaração de entrada em operação comercial das unidades geradoras associadas a ampliação da UHS Santo Antônio que a sai Santo Antônio Energia além do cumprimento integral das exigências definidas na resolução 433 de 2003 celebre termo de exceção sem ônus de lastro correspondente a 21,3 megawatts médios de energia firme da UHS Santo Antônio em favor da energia sustentável o que corresponde a 24,3 megawatts médios de garantia física da usina declarar que a seção de lastro referida no item anterior deverá produzir efeitos comerciais a partir da data em que a UHS Santo Antônio iniciar o enchimento do reservatório para a 471,3 aqui em linha com o que votou o doutor André quando votou o assunto pela primeira vez e isso corresponde também a uma determinação que vai estar mais à frente e quando fiz a leitura lá eu explico ser contabilizada no âmbito da CCR em nome da energia sustentável de forma semelhante à parcela de garantia física ou de usina hidrelétrica integrante do MRE considerados os parâmetros técnicos da UHS geral com a compensação de eventual diferença de performance e de desempenho atribuída a Santo Antônio envolver o ressarcimento a ser promovido pela SBR em favor da Santo Antônio Energia de toda o ressarcimento a ser promovido pela SBR em favor da Santo Antônio Energia de toda a energia gerada na UHS que estiver vinculada à seção de lastro mediante a adoção da TEL relativa a UHS que é como quem vai operar a usina para gerar essa quantidade é Santo Antônio as áreas técnicas sugeriram que houvesse então o pagamento da TEL pela SBR em favor de Santo Antônio e deverá ser refletida por ambas as partes signatárias na contratação do uso da rede mediante celebração de termo aditivo ao contrato de uso de sistema de transmissão das UHS de Santo Antônio de maneira a atribuir a SBR o valor do encargo de uso de sistema de transmissão relativa à parcela de 11,8% do montante de uso associado às unidades geradoras adicionais da UHS de Santo Antônio 11,8% já reflete o percentual da sessão já com a redução sugerida pelo Dr. Edvaldo só lembrando aqui senhores diretores que eu submeti nós preparamos essa minuta depois de termos conversado com o Dr. Rui com o Dr. Júlio SRG e SRT respectivamente e encaminhei ambos a versão final do voto para que eles pudessem então sugerir sugestões foram feitas e já foram acolhidas e estabelecer que a sessão de lastro de que trata o item 3 deverá prever a perda de sua eficácia caso seja viabilizada a operação da UHS sem depressionamento de reservatório desde que se assegure a energia sustentável ao menos 57,3 MHz de garantia física adicional e a revisão dos montantes envolvidos na hipótese de o preço teto de ampliação da UHS de Santo Antônio ser calculado de maneira a recuperar o ganho energético que se frustra em razão do afogamento da UHS geral causado pela elevação da cota do reservatório da UHS de Santo Antônio voto ainda por recomendar o MME que considere a possibilidade de alocar a energia sustentável a garantia física adicional de 57,3 MHz até que a UHS de Santo Antônio inicie o enchimento do reservatório para a cota 71,3 e aqui e aqui então doutor André eu guardei eu adotei a redação que o senhor havia sugerido na primeira vez em que votou para vincular isso ao início do enchimento do reservatório e por consequência a sessão tem que se operar a partir do momento em que houver também o início do enchimento do reservatório porque é nesse momento em que a garantia física passa a ser de Santo Antônio e deixa a ser de girar o que é então afogada e aí passa a ser necessária a sessão porque se assim não fosse tem que haver aqui o mesmo parâmetro se assim não fosse o atraso na operação das máquinas por parte de Santo Antônio beneficiaria Santo Antônio que não assinaria a sessão enquanto houvesse esse atraso então aqui no momento em que houver o início do enchimento do reservatório essa garantia física de 57,3 deixa de ser de energia sustentável mas Santo Antônio tem que então começar a sessão e aí Santo Antônio tem inclusive incentivo para fazer essa motorização o quanto antes o que não é possível fazer no meu entendimento é tirar essa garantia física da energia sustentável quando houver um enchimento o enchimento é o que alaga então entendi que estava correto o voto do Dr. André estava correto não estava adequado o enchimento é o que alaga então a energia a garantia física passa a ser de Santo Antônio mas não pode haver um intervalo entre esse enchimento e a sessão porque se não mais uma vez o atraso de Santo Antônio acaba beneficiando Santo Antônio que demora mais para fazer a sessão voto ainda por recomendar ao MME que considera a possibilidade de manter entendimentos com o governo da Bolívia para evitar a necessidade de depressionamento do reservatório da UHA geral assegurando a energia sustentável ao menos 57,3 megawatts médios da garantia física decorrente dessa eventual operação e na hipótese de a energia elétrica correspondente a apliação da UHA de Santo Antônio ser negociada em leilão regulado definir o percentual mínimo de destinação de garantia física ao mercado regulado de maneira a deixar para livre contratação ao menos os montantes de energia elétrica envolvidos na seção de lastro firmada entre Santo Antônio e a energia sustentável não, aqui não, aqui foi hoje discutindo nós achamos por bem que Santo Antônio devia ficar com parte da energia disponível porque senão a seção de lastro precisaria envolver uma ida de Santo Antônio ao mercado então aqui ela não ficaria obrigada óbvio que se ela fizer a opção de vender tudo no leilão ela teria mas o percentual mínimo ela não estaria obrigada para ela ter uma folga correspondente ao montante que deve ser cedido e com isso não tenha necessariamente que ir ao mercado se ela quiser vender mais e ir ao mercado aí é a opção da empresa então a empresa tem a liberdade aqui para para definir qual sua estratégia mas o importante é que ela tenha essa folga não tenha o dever de vender toda a motorização em CCAR porque aí nessa hipótese ela teria que obrigatoriamente ir ao mercado para conseguir a recomposição de lastro correspondente ao lastro cedido calcular o respectivo preço teto de maneira a se recuperar o ganho energético que se frustra em razão do afogamento da UHA geral causado pela elevação da cota do reservatório da UHA de Santo Antônio e estabelecer a previsão de redução do preço de venda e aumento da energia contratada caso a recuperação do ganho energético referido no item 3A ocorra com a viabilização da alternativa de operação sem deplecionamento da UHA geral aqui é a revisão da previsão de redução do preço que ele não precisaria mais recuperar montante frustrado e aumento de energia contratada porque então Santo Antônio não precisaria mais ter que ceder essa energia ela poderia ser toda alocada ao CCR mas aqui é uma opção pode inclusive haver depois o fim da sessão e isso não ter rebatimento no montante contratado do CCR isso fica a critério do poder concedente que certamente interagirá com o investidor que é quem precisa despender recursos para viabilizar essa energia no sistema por fim voto para determinar a SGH RG FG e CG sob a coordenação da primeira que propõem formas de se aprimorar os estudos de inventário e de viabilidade inclusive mediante a fixação de incentivos pela qualidade dos estudos realizados e por fim aqui também é um acréscimo determinar a SRG e a SEM sob a coordenação da primeira que elaborem a minuta do termo de sessão referido no item 3 do parágrafo 172 acima conforme as condições descritas no item 4 do mesmo parágrafo 172 é melhor que as áreas aqui façam nessa minuta do que deixar isso a cargo das empresas então as áreas fazem as empresas somente depois assinam é isso senhor diretor eu fico à disposição para eventuais críticas e acréscimos que se façam necessários então de novo em discussão da minha leitura aqui eu acho que para mim os números estão todos aí talvez ali no item 4 o 4D ser refletido por ambas as partes é o custe aí está 11,8% do montante associado às unidades geradoras de São Antônio acho que não podia ser diferente mas aqui é só multiplicar 11,8% pelo total de máquina que se for 450 megavassos é 11,8% de 450 megavassos se alguém já souber quanto é é só traduzir aqui e quem olhar aqui vai ficar aparecendo que geral vai pagar além do em montante além do muste atual das máquinas adicionais mais um pedaço relativo à sessão fica aparecendo que está pagando mais do que eu tenho instalado mas é isso mesmo é que o montante que está sendo cedido a obrigação de transmissão é de quem está recebendo exatamente é para mim está correto acontece isso mesmo foi até uma reflexão que foi feita mas é isso mesmo só afirmando porque para alguém pode parecer está pagando mais do que a potência que está instalada mas está recebendo mais essa foi uma observação que foi feita inclusive foi feita uma reflexão no sentido de que isso não deveria levar a rebatimento no custo justamente com essa afirmação de que a potência instalada não muda aí a observação que fiz foi o seguinte mas quem tem a possibilidade de recuperar esse custo no valor de venda é quem recebe a energia então eu não vejo isso como um problema e eu não tinha percebido na sua interação com as áreas técnicas que ela o MRE é risco e ou seja ônus de benefício do MRE pelo que eu vi é de geral mas o que vai pode no mínimo vai receber a CD o que cede no MRE recebe a TEL como é Santo Antônio que vai girar tem direito ao ressarcimento também pela TEL eu não tinha percebido que isso deveria ser feito mas o pessoal viu muito bem eu não tenho assim outra outra observação de tal forma que a sessão aqui da forma como o Julião coloca ela é digamos assim onerosa né é isso é o que reflete aquela nossa conversa ela está onerosa para quem está recebendo ela está onerosa para quem está doando é ela é verdade ela não tem ônus em relação não tem um preço de venda da energia eu digo respeito ao pagamento do fio a questão da TEL que é nesse sentido né isso é que o custo aqui não é da energia é o custo da operação então a venda da energia ela é feita sem ônus mas a operação ela deve ser ressarcida para que a operação fique de fato equilibrada acho que também está claro que a hora que se for possível o que está se prevendo lá para a operação de geral mais adiante seja por preço seja lá o que for aí cada um vai assinar o custo com seus montantes porque acaba a sessão isso não está dito aqui mas eu acho que é imediato né aqui é só enquanto durar a sessão é só enquanto durar mais alguma questão alguma observação a mais André Bom, Romil antes de você colocar em votação gostaria de fazer uma sugestão aqui esse texto que o Julião acabou de proferir concordo que está refletindo em grande medida o que convencionamos na reunião mas esse texto exemplo do que aconteceu na sessão de terça eu estou me deparando com esse texto nesse momento então eu tenho uma dificuldade de apreciar esse texto aqui online na sessão acho que gostaria de um tempo para pelo menos decantar as informações que estão aqui nós temos até um agendamento de uma reunião técnica agora com a SRG e SRT para discutir avaliar essas determinações que evoluiu bastante né Julião tanto antes da reunião de terça depois da reunião de terça sempre no sentido de a gente trazer a maior quantidade de detalhes para expressar de forma que fique sem dúvidas o encaminhamento e também acabo de receber não só eu todos os diretores receberam acabamos de receber um e-mail do presidente da ESBR do grupo Suez colocando algumas ponderações onde ele entende o que deve refletir na decisão então diante de fazer essa avaliação com mais segurança eu sugiro doutor Romeu se não houver objeção que suspenda novamente essa reunião porque a gente acaba de ter acesso a esse texto que nos permita analisar com tranquilidade esses textos para poder votar com segurança o que sugere doutor André na mesma linha da reunião eu estou entendendo aqui tem avanço importante mas de fato é uma uma decisão muito particular que ela realmente ela envolve um detalhamento um nível de uma quantidade imensa aqui de regras e de procedimentos doutor André então estou sugerindo é que a gente tenha oportunidade de olhar para ver se tem alguma observação em termos de refinar se for o caso o texto já que o conteúdo está muito bem já entendido compreendido acho que está aliado então a sua sugestão no sentido que a gente mantém a suspensão da reunião até a próxima terça-feira isso vou até fazer um registro Romeu que o doutor Julião de fato fez um excelente trabalho refinou bastante o texto na conversa que tivemos ontem né Julião na linha das preocupações que eu passei para ele eu vejo que tivemos grande avanço no texto mas eu pondero que eu estou tendo acesso a esse texto nesse exato no momento da sessão então acho prudente a linha do que o diretor Romeu coloca atendendo a um pleito nosso de uma suspensão até se eu colocar até a próxima terça a gente abriria na terça-feira a nossa reunião com essa deliberação e na sequência abre a pauta eu não vejo nenhuma dificuldade até só mencionar o seguinte não conseguimos disponibilizar antes porque o assunto não é dos mais simples houve necessidade de interação com duas áreas houve necessidade óbvio que aí o doutor Basti me ajuda com as contas mas eu preciso pelo menos revisá-las embora talvez não fosse necessário então houve toda uma interação minha com a assessoria e a área técnica de maneira que eu não conseguiria submeter isso antes dado que na terça-feira final do dia que nós decidimos suspender mas eu não identifico o problema não consegui submeter antes porque o tempo não permitia e até porque não é a praxe mas eu entendo que num caso como esse justifica então eu não me oponho de maneira nenhuma a suspensão e continuo aberto para acolher as sugestões que forem devidas e estiverem alinhadas com o nosso propósito de equalizar esse problema doutor Edivaldo alguma também só não gostaria que tudo bem acho que faz parte no que foram contribuições minhas o Barça interagiu comigo hoje pela manhã checamos os números as contas a proposta os primeiros números que ele apresentou estavam equivocados ele corrigiu e trouxe imediatamente mas eu acho que a gente não pode voltar agora vamos discutir mais conceitos olhar números checar se eu por exemplo teve observações feitas pelas áreas técnicas que eu não tinha percebido mas aqui estão corretas aqui voltar que eu digo vai se discutir mais como é a sessão se é energia firme energia dívida o conceito olhar se o que representam os números acho que isso aí é bom até porque as partes tiveram conhecimento também agora dos números agora então até é bom para todos esses efeitos aliás também vi o EMEI que foi mandado mas acho que o que nós discutimos daqui a pouco e as observações do Julião respondem aos três questionamentos mas de qualquer forma a gente poderia avaliar assim eu acho que o que o Edvaldo coloca acho que a percepção de todos nós pelo menos minha com certeza é aqui nós estamos indo encamadas nesse assunto então já chegamos num certamente você vai ter a oportunidade de dar um voto com muito mais qualidade porque você já bem mas o fato é que a observação que faz a doutora Edvaldo eu acho que é a percepção de todos nós é que não está em aberto a discussão de revisitar conceitos aqui como propôs o doutor o doutor André foi apenas para ver se a redação escapou alguma questão em termos da qualidade da redação então somente isso coisa que nós podemos nenhum problema há de fazer essa interlocução de hoje para terça-feira e o que propõe o doutor André e eu concordo se vocês dois também concordarem esse assunto seria o primeiro da pauta da reunião de terça-feira reabriríamos essa reunião na verdade com esse acho que rapidamente podemos fechar porque é uma questão como dito de redação e encerramos isso na terça-feira como primeiro item então de acordo com isso quer dizer na verdade antes de começar a reunião de terça-feira reabrimos essa e fechamos as 10 horas está bem? Problema nenhum doutor meu terei o texto pronto é só assim pode ser que por forças da natureza eu não consiga estar na primeira mas força da natureza não é minha dificuldade com a natureza de horário não força da natureza é porque aí talvez se tiver uma criança nascendo eu venho no mesmo dia mas talvez eu tenha que vir depois da criança nascida só para eu não chegar atrasado e falarem que eu estou prejudicando alguém certo vamos ver exceto por essa força da natureza será o primeiro item né doutor Julião porque é fundamental que o doutor Julião esteja presente se não for assim será no curso da reunião estou entendendo que é isso que está falando mas será terça-feira até porque ele não será a mãe bem pedimos aqui desculpa mais uma vez então por por de alguma maneira frustrais as expectativas né que teríamos encerrado o assunto hoje mas eu acho que todos compreendem que é em nome de ter uma decisão que não gere depois dúvidas pedido esclarecimento necessidade de esclarecimento de reconsideração eu acho que é prudente então suspendemos ou mantemos a suspensão então da reunião até a terça-feira em princípio como no horário da reunião ordinária ou seja as 10 horas para retomar com esse assunto ok então feito isso se é errado a reunião boa tarde a todos retomar o item que falta para concluir a votação da 23ª reunião solicito secretário então que chame o item então foi o item 35 processo 48.500 582 2008 85 recursos administrativos interpostos pelas empresas energia sustentável do Brasil SA e Santo Antônio Energia SA em face do despacho 3.216 de 2012 emitido pela SGH que declarou que a concessionária Santo Antônio Energia atendeu 3 das 4 condicionantes estabelecidas na nota técnica 243 de 2011 restando pendente para aprovação do projeto básico complementar alternativo da usina hidrelétrica Santo Antônio a anuência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis quanto as questões ambientais correlatas de que trata a cláusula número 1.2 da licença de operação 1044 de 2011 relator o diretor Romeu Domuzete Fofino e relator do voto visto o diretor Julião Coelho Bom senhores diretores depois de quinta-feira quando eu então apresentei o voto o dispositivo de voto já com alguns acréscimos que resultaram de interação com as áreas sobretudo SRG e SRT o doutor André então também fez algumas recomendações conversou também com as áreas com minha assessoria e apresentou essas recomendações as quais eu acolhi todas estão convergentes com a fundamentação do voto no sentido de se manter o equilíbrio entre as partes no que diz respeito a essa energia em que há disputa e também convergentes com o sinal que se procura dar de que ambas as empresas empreendam o quanto antes no sentido de agregar de fato uma ampliação ao sistema vou passar então a leitura do que submeto como uma possível versão final do dispositivo caso haja aprovação do exposto que consta do processo em tela voto por conhecer e dar parcial provimento aos recursos interpostos pela ESBR e pela SAE para aprovar o projeto básico consolidado alternativo da UHS Santo Antônio condicionar o enchimento do reservatório para o NA máximo normal na cota 71.30 a retificação da licença de operação a ser expedida pelo IBAMA determinar como condição para a declaração de entrada em operação comercial das unidades geradoras associadas à ampliação da UHS Santo Antônio que a SAE além do cumprimento integral das exigências definidas na resolução 433 de 2003 celebre termo de cessão de lastro sem ônus referenciado nos bornes dos geradores correspondente a 21.3 MW médios de energia firme da UHS Santo Antônio em favor da SBE o que equivale a 24.3 MW médios de garantia física da usina declarar que a cessão de lastro referida no item 3 deverá produzir efeitos comerciais a partir da data em que a UHS Santo Antônio iniciar o enchimento do reservatório para a cota 71.30 ou quando a soma das parcelas da garantia física associada às ampliações das duas usinas superar 416,2 MW médios o que ocorrer primeiro e após a completa motorização da UHS com a entrada em operação comercial de suas 50 unidades geradoras declarar que a cessão de lastro referida no item 3 deverá ser contabilizada no âmbito da CCE em nome da SBR de forma semelhante à parcela de garantia física de usina hidrelétrica integrante do MRE considerados os parâmetros técnicos da UHS geral referentes a TEIF IP e consumo interno com a compensação de eventual diferença de performance e de desempenho atribuído à SAI envolver o ressarcimento a ser promovido pela SBR em favor da SAI de toda a energia gerada na UHS Santo Antônio que estiver vinculada à cessão de lastro mediante adoção da TEO relativa à UHS Santo Antônio e ser refletida por ambas as partes signatárias na contratação do uso da rede mediante celebração de termo aditivo ao custe das UHS Santo Antônio geral de maneira a se atribuir à SBR um encargo de uso do sistema de transmissão relativo à parcela do montante de uso associado às unidades geradoras adicionais da UHS Santo Antônio valorado pela TUSTE da UHS Santo Antônio parcela essa dada pela razão entre o montante do termo de cessão de lastro de que trata o item 3 e a garantia física vinculada à ampliação da UHS Santo Antônio e estabelecer que o termo de cessão de lastro de que trata o item 3 deverá prever a perda total de sua eficácia na medida em que seja viabilizada a operação da UHS geral com redução no depressionamento de seu reservatório e desde que se assegure a SBR ao menos 57,3 MHz de garantia física adicional a revisão do montante cedido para 42,40% da diferença entre 57,3 MHz e a garantia física adicional assegurada à SBR em decorrência de eventual viabilização da operação da UHS geral com redução no depressionamento de seu reservatório a revisão dos montantes envolvidos caso o preço teto do leilão de ampliação da Santo Antônio seja calculado de maneira a recuperar o ganho energético que se frustra em razão do afogamento da UHS geral causado pela elevação da 4 reservatória da UHS e a perda de sua eficácia caso seja viabilizada pelo MME qualquer outra alternativa que preserve o ganho energético voto ainda por recomendar ao MME que considere a possibilidade de alocar à SBR a garantia física adicional de 57,3 megawatts médios após entrar em operação comercial da 50 unidade geradora da UHS geral e até que a UHS Santo Antônio inicie o enchimento do reservatório para a cota 71,3 manter entendimentos com o governo da Bolívia para evitar ou reduzir a necessidade de depletionamento do reservatório da UHS geral assegurando a SBR ao menos 57,3 megawatts médios da garantia física do corrente dessa eventual operação e na hipótese de a energia elétrica correspondente à ampliação da UHS Santo Antônio ser negociada em leilão regulado definir o percentual mínimo de destinação de garantia física ao mercado regulado de maneira a deixar para livre contratação ao menos os montantes de energia elétrica envolvidos na seção de latro firmada entre SAI e SBR calcular o respectivo preço teto de maneira a se recuperar o ganho energético que se frustra em razão do afogamento da UHS geral causado pela elevação da cota do reservatório da UHS Santo Antônio e estabelecer a previsão de redução do preço de venda e aumento da energia contratada caso a recuperação do ganho energético referida no item 3A ocorra com a viabilização da alternativa de operação sem depletionamento da UHS geral por fim voto por determinar a SGH RG FG e CG sob a coordenação da primeira que propõe formas de se aprimorar os estudos de inventário de viabilidade inclusive mediante a fixação de incentivos pela qualidade dos estudos realizados e determinar a SGH e a SEM sob coordenação da primeira que elabora que elaborem a minuto do termo de sessão referido no item 3 do parágrafo 172 acima conforme as condições descritas no item 4 do mesmo parágrafo 172 é o voto em discussão só registrar senhores diretores que após a apresentação do voto visto do diretor Julião na última quinta-feira tivemos um trabalho intenso na sexta e na segunda que eu acho que trouxe contribuições relevantes agregando valor à proposta já apresentada de dispositivo do diretor Julião foi um trabalho intenso com as áreas técnicas a SRG e a SRT quero reconhecer aqui a dedicação das duas áreas em procurar fazer refletir os princípios que tínhamos já acordado em texto confesso aqui para os senhores que não foi uma tarefa fácil exigiu bastante de todos nós até para buscar essa posição de uma minuta de dispositivo que represente a composição dos quatro diretores e de minha parte a minuta que acabou de ser proferida pelo diretor Julião reflete bem o resultado desse trabalho submeto a votação como eu fui relator do processo então aqui reconsidero o meu voto para acompanhar o voto vista do diretor Julião bom eu vou apresentar um voto separado nos autos ressalvando minha posição que é o voto que eu li na sessão de terça-feira entretanto faço a ressalva que em busca aqui do entendimento eu acompanho a minuta de despacho que representa a composição que acabou de ser proferida pelo diretor Julião eu acompanho o voto vista então eu proclamo que por unanimidade a diretoria aprovou o projeto e com as detalhes que acabou de ser lido pelo diretor Julião como voto visto eu acho que eu não preciso repetir aqui que acabou de ser lido pelo doutor Julião e todos nós então concordamos com a proposta proferida pelo voto vista do doutor Julião agora sim encerramos a reunião da 23ª reunião então concluído votação desse item fica encerrada a reunião a 23ª reunião retomamos agora a 24ª reunião sou o senhor secretário que chama o próximo item da pauta